Salve povo, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Ibra, o Ibra Talks. Lembrando para vocês que a gente também tem o Cortes do Ibra Talks. Não se esqueçam, dá o peteleco já no positivo, não esqueça isso que é muito importante. Já se inscreve nos dois canais, ativa as notificações e depois que ativar o sininho ali para receber as notificações, coloca todas as notificações. E a gente está aqui com uma presença muito especial. Ela é atriz, é apresentadora, vocês conhecem, todo mundo já conhece. A Patrícia de Sabri, tudo bom Patrícia? Que prazer imenso estar aqui com vocês, tudo ótimo. Muito legal. Obrigada pelo convite. A gente que agradece a tua presença aqui. E quem vai estar aqui comigo hoje batendo papo, Duca Reis, tudo bom Duca? Tudo bom Sidney, tudo bom Patrícia? É um prazer participar de mais um Ibra Talks e com uma presença tão ilustre. Ah, que delícia. Muito feliz. E vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. A Editora Vilesi. A Editora Vilesi, ela tem diversos livros. Livros de ficção, livros de autoajuda. Tem o livro científico do Ibra. Então deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Por exemplo, esse Desperte Sua Consciência, da Desirê Noronha. Eu tirei muito rápido, né? E a gente tem também esses animais e as constelações familiares, do Marcos Fernandes. A Editora Vilesi tem isso daqui. Depois eu falo pra vocês onde vocês conseguem. E os especiais, gente. Por exemplo, os meus livros de ficção. A Sombra da Alma, né? Tem os Sete Mundos. Na verdade, de livros que eu tenho, já tem 15 livros. Aí eu já falo pra vocês onde que vocês encontram. E o principal, que é o livro do Ibra, Reabilitação Animal, Fisioterapia e Acupuntura Veterinária. Tudo da Editora Vilesi. Gente, eu amassimo! Eu amo livro. Ama? Eu sou devoradora de livros. Então é o seguinte, a Editora Vilesi tem um presente pra você. Ai, que delícia! O meu livro, A Sombra da Alma. Mas que máximo, obrigada! Esse é romance e ficção. Tá, adoro. E esse daqui, que é só ficção, Os Sete Mundos. Que legal! Puxa, super obrigada! Que máximo! Adorei! Que legal! Depois você faz o seguinte, você lê, se você gostar, você fala bem, se você não gostar, você não conta pra ninguém. Combinadíssimo! É combinado assim. Legal, então. E a gente vai falar do nosso outro patrocínio... Ah, não! Eu não tô falando onde que vocês encontram a Editora Vilesi. Vocês encontram a Editora Vilesi na loja do Ibra, que é www.ibravete.com.br barra loja do Ibra. E num lugar pequenininho chamado Amazon. Vocês conhecem a Amazon? Lá na Amazon tem tudo, inclusive... Bem pequenininho. Bem pequeno. Quase ninguém conhece. Lá tem todos os livros da Editora Vilesi, inclusive os livros que não são físicos nossos, que são e-books, estão todos lá. Eu falei que eu tenho 15 livros, dois são físicos, mas todos os outros estão lá como e-book. E o nosso outro patrocinador, que ajuda bastante a gente aqui, é a Bios. A Bios tem equipamentos de fototerapia, o Bios Therapy X, o Bios Therapy 2. São equipamentos que são usados na medicina veterinária e também na fisioterapia. Na verdade, eles têm toda a certificação da Anvisa, eles são utilizados pra fisioterapia humana, mas nós veterinários também utilizamos. Eu uso eles no meu dia a dia. E onde que a gente encontra a Bios? na biosind.com.br. Mas agora a gente vai conversar com a Patrícia. Tudo bom, Patrícia? Tudo jóia. Eu queria agradecer muito porque você mora na França hoje, né? Exato. E tá aqui no Brasil e arrumou um tempinho pra estar aqui com a gente. É, querido. Na verdade, assim, eu tô voltando, né? Ah, tá voltando pro Brasil? Tô voltando. Eu fiquei quatro anos na França e ainda não voltei 100%, então tô ainda indo e vindo, mas tô voltando. É, a gente sabia que ia ser só transitório, né? Eu fui por causa do meu marido, que é francês, que é executivo, ele foi repatriado. E aí a gente passou lindos quatro anos lá, mas dois de pandemia. Aí ficou dentro de casa, né? Foi total, mas graças a Deus a gente teve uma sorte louca, porque a gente morava em casa. Sim. A gente optou por ficar numa casa antes da pandemia, então a gente deu uma sorte, porque realmente a França foi bem, eles foram extremamente exigentes e... Fecharam mesmo. Fecharam mesmo. E puniam? Puniam como? Puniam. Ah, multas, depois de duas ou três multas você ficava meio que, digamos, fichado, né? Não era bem visto. Ela já não tinha mais remprimário. É, exato. Você tinha o remprimário. Exato. Não, na verdade eles são... A França tem uma coisa muito de educação, né? Então as pessoas, obviamente, quando a polícia diz que não pode sair, as pessoas não saem. Existe um respeito às leis, à ordem. É meio diferente daqui. É, essa é uma das diferenças, exato. E estava... Os franceses, eles abraçaram, né? Essa questão, tipo, o governo falou que era para ficar em casa. Exato. Eu achei que eu, não falando de política, mas eu achei que o Macron, o atual presidente, foi extremamente habilidoso. Ao contrário daqui. Não falando de política, tá? Só quero dizer com relação à pandemia. Eu acho que, nesse sentido, a França foi muito hábil. Muito. Realmente. E a população abraçou. Claro, também, porque a gente estava com medo. Ninguém sabia do que se tratava, né? Com muito medo. Exato. A gente achava, assim... Eu continuei trabalhando. Eu continuei atendendo metade dos meus... Porque, como a gente até conversou um pouco antes, né? Os meus pacientes eu atendo em domicílio. Eu não gosto de ficar preso. Eu poderia atender aqui no híbrido, mas eu não gosto de ficar preso num lugar. E os animais precisam, muitas vezes, que você vá até lá. Exato. Não tem como trazer aqui. Só que tinha muitas pessoas de idade. Então, essas pessoas falaram, não, não vem por enquanto. Ah, é perigo. Exato. Mas muitos falaram, não, meu cachorro é o primeiro lugar. E aí, eu tinha que ir? Claro. Não tinha jeito. E... Só que, assim, eu saía na rua, parecia... Sabe, Del Quindédico? Não tem ninguém. De repente, vem alguém e você fica com medo. Era esquisitíssimo, né? Não tinha ninguém na rua. Gente, parecia um pouco. Eu andava de carro, assim. Eu chegava nos lugares muito rápido. É, foi. Eu tenho imagens, assim, fotos da época. Foi bem impressionante, assim. É impressionante. Você imagina a Champs-Élysées? Uma das avenidas mais populosas do mundo. Zero pessoas. Zero pessoas. Nossa senhora. Olha isso. Zero pessoas. É uma cidade turística, né? Exato. Exatamente. Imagina o prejuízo, né? E você sabe que quando começaram a voltar aos turistas, que, obviamente, aos poucos, né? Porque nem todos os países abriram ao mesmo tempo. Era muito esquisito. Porque ainda não era o número de turistas normal, digamos assim, que a gente estava acostumado antes da pandemia, mas já era um número expressivo. Então, aquilo, no primeiro momento, assustou. Não é engraçado? Não, assusta sim. Porque eu, pelo menos assim, não me sentia super à vontade de andar no meio dessa gente toda, mesmo com máscara e tudo mais. Mas eu, por exemplo, eu acho que eu contraí com o Covid esfregando o olho. Provavelmente. Porque é como a gente contrai crepe. Porque eu estava com máscara e eu devo ter posto a mão. Em algum lugar? Eu esfreguei o olho. Mas assim, eu tenho absoluta consciência de que foi assim. Porque depois que eu esfreguei o olho, eu falei... Minha mão suja nos olhos. E há dois dias depois? A gente faz isso desde que nasceu. Não é? É difícil perder o hábito, né? É muito louco isso. Não é? Mas enfim, tirando isso, foram quatro lindos anos lá. Mas você passou mal com o Covid? Eu peguei três vezes. Ah, eu também. A gente empatou. A gente empatou. Eu peguei três vezes. E a primeira vez, eu fiquei ruinzinha, mas graças a Deus, não tive problemas respiratórios. Eu tive falta de ar, por exemplo, para subir as escadas da minha casa. Isso eu sentia um pouquinho de... Eu não estava com o meu fôlego normal, mas longe do que muita gente teve, né? Graças a Deus. Muito longe. Mesmo porque eu tive a primeira semana, onde começou a... Realmente, quando eu cocei o olho, enfim... Eu tive a primeira semana, então não se sabia ainda, por exemplo, que um dos sintomas era a história de falta de paladar e olfato. E eu estava totalmente sem olfato e paladar, e não se sabia ainda. E eu não pude fazer exame de Covid, porque na época não tinha... Eles não tinham como, né? Era muita gente também. Era muita gente baixando no hospital, né? Então, eles não deixavam a gente sair de casa, não podia... Enfim, uma loucura. Mas, para resumir a história, eu não passei assim tão mal, mas eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada. Mas agora falando coisa boa, tá? É. Para trabalhar com isso. Exato. Não, porque tudo é experiência, né? Sem dúvida. Você falou que foram anos lindos lá. Foram. Como é que foram? Conta para a gente. Ah, eu amo morar fora, né? Eu já morei em tudo quanto é lugar. Ah, é? Ah, eu adoro. Então, assim, é... E para o meu filho, eu estou com um filho de 16 anos. Perdão. E ele também é meio aventureirozinho, tipo eu, assim. Então, eu achei que para ele ia ser extremamente rica essa experiência. Aham. Porque, enfim, ele ia morar num lugar diferente do que o Brasil, do que São Paulo. No mínimo sai com idioma a mais. Exatamente. E está falando fluentemente. Falando e escrevendo o francês como francesinho. Muito legal. E, então, assim, foi... A gente fez bastante coisa. Obviamente, depois que começou a abrir tudo, a gente começou a viajar. Porque o grande lance, quando você mora na Europa, é que você pega o trem. Ou você pega o avião por valores, assim, mínimos. Você muda de paz. Como a gente sai daqui, vai para Santa Catarina. Ou para Campinas, eu diria. Campinas, às vezes, né? Sério? Se você está próximo da fronteira, em uma hora você está no outro país. É uma coisa muito doida, né? E muda completamente, né? Você está em um... Completamente. Você pisa no outro, é outra cultura, né? Então, foi uma experiência muito gostosa, assim. E gastronomicamente, falando, nem se fala, né? Pois é. Vem da França. Eu gosto de comer? Exato. Mas, agora, assim, a comida da França, ela é boa. Mas em quantidade. Que brasileiro está acostumado a comer pratão. E aí? Eu acho que o grande lance deles é justamente que eles não comem quantidade. É. Eles comem qualidade. De verdade. Eu acho que, primeiro, qualidade de ingredientes. Muito. É. Muito. Tudo. Esse gênero, acho que tudo é uma questão de hábito, né? E a alimentação é isso. No fundo, se você é acostumado a comer muito, obviamente, se você for para a França, você vai comer dois pratos. Porque senão você vai morrer de fome. É. Agora, se você tem o costume de comer pouco, digamos assim, ou... Eu nem diria pouco. Porque, por exemplo, lá você pede um bife e vem um bifão. Não é um... Não, né? A não ser que você vá naqueles restaurantes, estrelas Michelin, né? Que são aqueles super estrelados. Esse, obviamente, a comida é bem pouca. Faz parte, né? Do quadro. Mas se você vai num bistrô normal, que é um... Como a gente aí empadaria a relacionete aqui, ou em restaurantes menorzinhos, lá você pede um prato, uma carninha, uma salada, vem razoável, não é? Ah, tá. É. Mas são vários pratos, não são? Lá na França, tipo um prato de queijo, prato de salada, mais ou menos. Isso, exatamente. Aí depois tem... É fora que depois tem a patisserie, que eles falam. São os doces, as doces. É de cair o queixo. Eu nunca fui pra França, mas eu fui pra uma ilha francesa, que é Saint-Martin. Sim! Eu fiquei do lado holandês. Tá. Mas eu fui pro lado francesa. Eu conheci também. Nossa, eu quero voltar pra... Eu fiquei ao lado do aeroporto. Eu também. Naquele hotel. É. Será que é aquele diferente? É. Não foi em 98, não, né? Olha que foi por ali, hein? É. É capaz da gente... Olha que foi por ali, hein? Porque foi na época que eu tava na Globo ainda. Então, eu fiquei lá. Olha! Tinha passado o furacão, acho que em 96, 92, 92, acho que passou um furacão lá que arrasou a ilha. Arrasou. É, lá em... Isso ainda havia resquícios do que passou. Mas a ilha, a ilha... Magnífica. É um paraíso. É um paraíso aquele lugar. Aí eu fui no lado francês. E você sentiu isso, o lado francês? Você sentiu uma diferença entre o holandês e o francês? Muita diferença. Tem, né? Muita diferença. Você saia de... A ilha, ela tem, assim, se você der a volta com o carro, é 40 minutos. Exato. Né? Então, em 20 minutos você consegue. Se você tá aqui, ó, em 20 minutos você chega no lado francês. É. E aí é outra ilha. É outra ilha. É outra ilha. Aí eu fui comer num restaurante lá. E o que você achou? Falei fome? É, porque assim, o que acontece? Na verdade, eu não passei fome, porque eu cheguei no hotel e comi no hotel. Tá. Ai, meu Deus. O que a gente pediu veio um prato desse tamanho, só que com um negocinho desse tamanho. Então, por isso que eu te perguntei. Não, mas era gostoso. Era uma delícia. Só que aí depois, eu sou brasileiro, tô acostumado a comer arroz, feijão, bife, salada, né? Cheguei no hotel, peguei o pão. Mandou. Mandei ver um pão. Mas eu adorei, a ilha eu adorei. É, o lugar é lindo. É um dos aeroportos mais perigosos do mundo, né? É, porque tem que saber ali, tem que saber pilotar mesmo, né? Você desce no mar e você sobe na montanha. É. É assim. É, é verdade. É, se errar, já erra. Mas não erro, né? Não tenho história de acidente lá. Não, graças a Deus, não. Não vejo problema. Mas é bem legal, né? É muito lindo. Caribe, né? Caribe é uma coisa de louco. Aí eu fui pra Anguila. Ah, que legal. Aí eu fui pra Sambarte. Que é magnífico. Magnífico. Sambarte é francês também. Sambarte é magnífico. Ali eu comi bem. Em Sambarte eu comi bem. Porque a gente passou o dia lá. É, vivei tua memória. A nossa economia é francesa, assim, ela é reconhecida no mundo todo, né? É pela qualidade. É pela qualidade. Porque eles primam pelos ingredientes de verdade, quer dizer, e outra coisa que é muito legal deles é que eles valorizam aquilo que vem de perto. Então, por exemplo, ao invés de eles irem comprar num grande supermercado, por exemplo, legumes, frutas, temperos, eles vão comprar num mercadinho ao lado de casa, próximo, né? Porque lá sempre tem os mercadinhos. As nossas feiras daqui maravilhosas, né? Mas lá tem essa coisa dos mercadinhos. Então, as pessoas vão pra justamente dar força pra eles. São os microempresários, ou coisa assim. E existe essa valorização do que se faz na França. Isso é muito legal. É muito legal. É realmente... Eu sei que o francês, ele é bem... O país é tudo pra eles, pelo que eu vejo. E a língua é tudo pra eles. Tudo. A língua é super importante pra eles. E até aproveitando o que o Cigi está falando, está tendo uma imigração, muitos imigrantes lá na França, né? Bastante. E, assim, eu imagino que você já devia conhecer a França. Sim. Muito tempo. É, o próximo par. Exatamente. Você notou nos últimos anos uma diferença, um novo mapa lá dentro da França, assim, de... Eu noto. É. Eu acho. É. Acho. Acho. Esse lado intercultural mudou muito. É. Tem um lado bom, obviamente, né? Quer dizer, do país ajudar os imigrantes, que eu acho super válido, porque afinal, eles estão vindo, realmente, por causa de dificuldades, né? Muitas vezes. Agora, tem o outro lado da moeda, que são aqueles imigrantes que vêm pra... Como a gente fala em mal... Quer dizer, mal, eu digo feio, mas é pra mamar, né? Naquilo que o governo... Porque o governo banca tudo, né? Ah, é? É. Na França é uma coisa inacreditável. Então, você não paga saúde, você não paga remédios, você não paga escola, você... É um espetáculo, realmente. E aí, tem muitos imigrantes que vêm só para se beneficiar e não dar em troca. Então, ao invés de virem pra trabalhar, pra ganhar, né? É o deles. E aí, ok, se beneficiar, maravilhoso. O problema são aqueles que vêm pra não fazer absolutamente nada, porque eles têm a ajuda do governo. Isso acontece muito. Isso é uma questão lá. E como o francês olha, assim, ele olha torto, muito preconceito? Tem, 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 porque a gente, justamente, tem esse lado que o francês tá ali ralando, fazendo, né, trabalhando, fazendo dele, enfim, pra, óbvio, dar em troca o que recebe, digamos assim. E aí, muitos desses não estão em casa, não fazendo nada e estão recebendo essas premiações, digamos assim, do governo. Então, o francês se sente, obviamente, aviltado, né? Ele fala, por que que eu tô? E ele paga os impostos. Os imigrantes, não. Sim. Muitas vezes, né? Porque o governo também dá até um X de salário e não se paga imposto, porque também, pra quem realmente trabalha e ganha um salariozinho, pra pagar imposto fica complicado, né? É mais difícil. E o que é compreensível, mas sempre tem os dois lados da moeda. Realmente é uma, é um, eu diria que é um assunto bem delicado lá, sabe? Sempre se discute a vantagem e a desvantagem de abrir as portas, né? Pra que os imigrantes possam entrar e possam se beneficiar de tudo, porque também tem isso. Acho que depois da primavera árabe, a árabe deve ter piorado muito essa situação, né? Sim, sim. E agora, a Ucrânia, que é, tadinhos. Também. O que, nesse caso, é super compreensível, né? É que nem a gente aqui com a Venezuela. Também. O venezuelano é super bem recebido aqui. Não tem como não receber bem o pessoal. Exatamente. Que podia ser a gente indo pra lá. Exatamente. Então, é sempre uma questão. Mas o país continua sendo um belíssimo de um país. Agora, realmente, pra quem trabalha, os impostos vão ficando cada vez mais pesados, né? Sim. Sim, é. Então, é aí que tá o perigo, sabe? E normalmente a classe média que paga mais, né? Normalmente a classe média... Na França, não. Na França existe uma porcentagem... Estou querendo montar pra lá, né? Na França, acho que os que mais sofrem, vai parecer, vai soar super estranho isso, mas é mais ou menos lógico. Quer dizer, os que são multimilionários não sofrem, né? Digamos assim, porque pagam os seus impostos, mas são multimilionários. Tá sobrando, não tem problema. Exatamente, não vai ter problema. Os ricos, digamos assim, né? Os de classe média alta, sim, esses sentem. Porque, não tô falando dos super ricos, tá? Tô falando dos ricos, aqueles que fizeram sua empresa, que fazem seu dinheirinho. Os próprios médicos lá, que não podem virar milionários, porque lá existe também todo um controle de salários de médicos. Então, os médicos e médicos veterinários não podem cobrar mais do que X, o que o governo exige. Então, são profissões tão honradas e que não são, digamos assim, tão valorizadas. Não tem uma remuneração alta. Exato. Claro que estão muito felizes, porque lá você não tem a remuneração super alta, mas você tem tudo em troca. É isso que eu ia falar. Por exemplo, você recebe um salário, mas ele é todo teu. Exato. Você pagou o imposto, o resto é todo teu. Aqui você recebe, não é nada teu. Pra onde vai, exatamente. Você paga o imposto, você paga a educação, você paga segurança, saúde, você paga tudo. Eu me lembro que teve um caso do, acho que o Gerard Depardieu, que quis mudar pra Rússia, foi? Por causa dos impostos. Exatamente, porque nesse caso, ele se encaixa nessa faixa dos mais, muito mais ricos, digamos assim. E aí, obviamente, que pra ele, ele achou pesado. São 60%, 60% do patrimônio dele vai para o governo. É, aí é pesado. É bem pesado. Aí, pra quem trabalha desde os 14 anos de idade, né? E trabalha de verdade, quer dizer, ele produz sem parar, sem parar. É inacreditável a quantidade de filmes que esse homem faz. É louvável, realmente, na idade dele ainda, ele trabalha muito. Porque ele já está com uma idade avançada, né? Sim, é, não sei se, deve estar com o seu 70, eu acho, né? 70 e poucos. Eu não acho avançado, porque minha mãe tem 70 e é um azougue, mas assim... Não, antes assim, antigamente era avançado. É, exato. Agora não é mais. É tão estranho, porque, por exemplo, eu... O meu pai, eu lembro, ele com 50 anos, ele era um velho. Se eu olhava pra ele, ele era um velho. É incrível, né? Agora, como uma pessoa com 50 anos, está começando a vida. Não, mas eu entendo sobre, quer dizer, ele, pra quem começou a trabalhar super cedo, no caso do Depardieu, quer dizer, ele... Ele pagar 60% de todo o patrimônio dele pro governo, ele também não acha... É, ele não acha muita graça, né? Não, melhor ir pra Rússia. Ah, é. Quer dizer, eu não sei se é melhor ir pra Rússia. Não, acho que ele foi pra Bélgica, agora está na Bélgica. Na Bélgica. Porque a Bélgica é um pouquinho mais... Os impostos são um pouco menos pesados. Mas tem Mônaco lá, não tem? Porque o pessoal não paga imposto, né, em Mônaco. É, meio paraíso fiscal, né? É, mas... E qual é a diferença? Assim, no Mônaco, assim, tem toda uma história que a França... Tem toda... Inclusive, tem um filme muito interessante que... Com... Acho que foi com Charles de Gaulle, não foi? Ou não? Ou Jacques Chirac. Ele, acho que sim, acho que foi o... Ou Chirac? Não. Ou de Gaulle? Foi o de Gaulle. É, não lembro qual isso. É, que ele queria a Mônaco anexar. Anexar e não... E não conseguiu. Não houve meio, né? É. Não acharam a melhor graça. Eu acho que a Grace Kelly ajudou muito a não anexar. Foi. É. 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 Ela foi lá no maridinho. É, exatamente. Eu tinha que ver essa história aí. Não sabia não. Ah, tem filmes excelentes a respeito. Sabia não. A cultura ali, a história ali, né? Da humanidade até ali, de toda a região, é muito rica, né? Pra quem gosta de história, é uma delícia. Sem dúvida. Eu adoro história. E o cinema francês também. Eu particularmente gosto do cinema francês, né? E eles têm muitos subsídios, muita ajuda. Então, eles produzem muito. E você não pensou em fazer alguma coisa lá? Ah, pensar a gente sempre pensa, né? Mas não foi atrás. De pensar e agir. É que, na verdade, como eu tô com um filho de 16, quer dizer, na época, ele tinha 12, quando a gente foi pra lá, eu meio que tinha que levar ele pra escola, buscar ele na escola, levar ele pro esporte. Você se vê de qual ele? É, porque no primeiro momento, ele sai de São Paulo, como ele mesmo diz, da bolha. E aí ele vai pra uma, pra França, onde ele tem que pegar ônibus, treino, não sei o quê, porque sozinho, no primeiro momento, a gente fica um pouco, né? Talvez ele não, mas você... Exato. Tanto é que, depois de um ano e meio lá, quer dizer, assim que a pandemia começou a dar uma arrefecida, que começou a melhorar, que começaram a abrir, aí eu deixei ele começar a andar sozinho. Sabe? É, então, porque eu sei disso, porque assim, eu tenho um filho de 20 e uma menina de 14. Aham. E o meu filho, até uns 17, meio que eu levava ele em tudo que era lugar. É, porque faz parte da nossa cultura, né? É, a gente tem receio de que aconteça alguma coisa, coloca embaixo da asa, né? Exato. Então, é assim, não sei o quanto isso estraga. Isso a gente faz. É, os franceses ficam um pouco chocados com a nossa superproteção. Porque pra eles isso é superproteção, né? Ah, sim. Pra eles, eles deixam... Eu, quando eu levava meu filho pra escola, eu tinha até vergonha de mim mesma, porque eu tava lá no carro, bonitona, minha chineca, tudo tranquilo, ouvindo meu radiozinho, aquela chuva, menos dois graus lá fora, eu no quentinho, e você pega uma criança de seis anos, levando seu irmãozinho de um ano e meio, dois aninhos, pra ir pra escola. Nossa. Aí eu olhei pra ver onde é que tá, pelo amor de Deus, o pai ou a mãe dessas crianças. Não tinha. Não tinha. Olha isso. Que diferença. Não tinha. Não tinha. Quer dizer, eles confiam totalmente numa criança de seis, sete anos, no máximo, pra levar seu irmãozinho pra escola. Ali eu vou te falar. E não foi a única vez. Foram vários episódios assim. E é cultural. Eles têm segurança. Eu acredito que é uma diferença. Eu vou te perguntar essa diferença. Se, por exemplo, você tá andando, você bota o pé na faixa de pedestre, o pessoal para, não para? Orra. Então. Aqui não para, aqui passa em cima. Essa é a diferença. Eu morava em avenida. Moro até hoje em avenida, né? Meu medo sempre foi pra ele atravessar a avenida. Porque aqui, assim, até vem aqui, vem muito aluno de fora de São Paulo. A gente tá em São Paulo, né? Pra quem não tá sabendo, né? Pro pessoal que não sabe. Vem muito aluno de fora. Na hora que eles chegam, a primeira coisa que eu falo, tá uma turma aí tendo aula, eu falei, olha, gente, carro às vezes para no semáforo. Nenhum para na faixa de segurança, na faixa de pedestre, se você botar o pé. Esquece. E quando o semáforo fecha, carro às vezes para, moto nenhuma para e bicicleta nenhuma para. Moto, eu fico impressionante, gente. Moto não para. Eles não param. Não para. É complicado dirigir. Então tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Então a gente fica com aquele medo de acidente. É, acho que é por aí. Tem que tomar muito acidente, então a gente fica assim. É compreensível, né? Mas, de novo, a gente tá falando de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Nas diferenças culturais. É, por isso que a gente tenta se justificar, né? Sim. Deixa eu falar... A gente não falou do começo da Patrícia de Sabri. Nossa, eu não tenho nenhum. Como que você resolveu ser... Quando você pensou assim, eu vou ser atriz. Nossa, você sabe que eu tenho isso desde menina, de verdade. Desde menina. Eu tinha, sei lá, quatro... Acho que quando eu comecei a andar, eu já achava uma graça louca. Minha mãe... Minha mãe sempre me levou ao teatro. Quer dizer, então eu sempre tive essa coisa, esse contato, né? E eu sempre amei o teatro. Teatro é muito bom. É, é apaixonante. E eu assistia aquilo e eu ficava num encantamento absurdo, assim. Eu tinha três aninhos, quatro aninhos. Quer dizer, eu lembro do meu primeiro espetáculo. Foi Plumti Plactzum. Vocês lembram disso? Eu lembro. Eu lembro da Plumti Plactzum. Não vai alugar. Exatamente. Você lembra disso? Lembro. E eu fui assistir esse espetáculo e eu nunca mais esqueci. Eu fiquei apaixonada. Mas assim, pra resumir a história, na verdade, desde menina eu gostei. Aí eu fiz dança, balé, jazz, apateado. E todas as apresentações de final de ano eu queria estar. Eu não queria fazer só uma única coreografia. Então eu me enfiava em outras classes pra estar o máximo possível no palco. E aí, aos 16 anos, eu tava numa festa. São aquelas coisas que são aquelas sortes na vida. Eu tava no lugar certo, na hora certa. E eu fui abordada pela pessoa certa. Com 16 anos. Com 16 anos eu tava contando umas histórias pras minhas amigas. Porque eu tinha acabado de voltar de um ano no Texas. Porque eu te falei que eu gosto de morar fora. Fui fazer um intercâmbio lá. E aí, eu voltei e tava lá contando. E eu gosto de contar mexendo os braços e fazendo uma espécie de teatrinho. Isso sou eu. Então é mais italiana que francesa. Totalmente. Totalmente. Eu não tenho nada de francesa nesse sentido. Mas aí, um cara me viu. Era um produtor de teatro hiper conhecido. Que veio falar comigo e me perguntou se eu não queria fazer um teste. Porque eles estavam fazendo testes com meninas do meu tipo físico. No dia seguinte, no primeiro momento eu achei que fosse aquela coisa de paquera bobinha. Na época do Tio Suki. Tá lembrando? É o Tio Suki. É, exato. E eu achei que foi meio isso. E depois eu descobri que ele era um super, super produtor. Ele me deu o cartão dele. Eu mostrei pra minha mãe. Minha mãe falou, não. Ele é super sério. E aí, eu fiz o teste no dia seguinte e passei. Então, assim. Meio que caiu no meu colo. Sabe? E no primeiro momento caiu no meu colo. Depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu comecei, eu tive que correr atrás. Porque aí eu fiz teatro, eu fiz três peças antes de entrar na televisão. E essa era pra novela Olho no Olho? Não, então, foi... Meu primeiro trabalho na televisão foi Olho no Olho. Sim. Mas antes eu tinha sido contratada pelo Silvio Santos pra fazer O Grande Pai. Que era uma série. Um seriado. Eu ia fazer A Irmã da Paloma Duarte. Porque a Patrícia Luquezzi estava saindo. Lembra aquela do primeiro sutiã? Sim, sim. Então, eu ia entrar no lugar dela pra ser a substituta. Coisa de Titio Silvio, né? Ele troca a personagem, mas a pessoa, quer dizer, a atriz, mas a personagem é a mesma. Exato. Mas, afinal, ele acabou tirando do ar. Eu já tinha decorado cinco capítulos. Enfim, foi o meu primeiro baque de transição profissional. E aí, depois, o pessoal, o diretor de elenco do SBT me mandou pra Globo pra fazer testes lá. Ah, do SBT mandou pra Globo? É, eles são maravilhosos. É, Fernando Macoleta, é meu padrinho. Não tinha concorrência, essa coisa? Nesse sentido, eles não têm, não. Não, porque são bastidores. E, na verdade, ele fez por amor a mim. Bem, vamos ser honestos. Porque como ele me contou, foi ele que me achou no teatro. Fez o teste na televisão. Passei. Ele que fez todo o acolhimento, de repente, o Silvio tirou a série do ar, ele ficou super com aquela sensação de, putz, tadinha, sabe? Aquela coisa que, né, tem que se fazer alguma coisa por ela. E aí, ele descobriu que tinham testes na Globo. Então, na verdade, ele só fez a ponte. Ele me mandou pra Globo pra fazer os testes, que eu não tinha esse acesso. Eu não tinha ainda empresário nem nada. Então, foi isso. E você não fez um curso de teatro, nada? Fiz alguns. Eu não fiz nos Estados Unidos, justamente, por isso que eu tava contando as histórias. E aí, porque isso já vinha desse ano no Texas. Mas era um curso, assim, teatro na high school, né? Que a gente fala na escola, né? Um teatro profissional. Eu acho que é forte, né? Lá nos Estados Unidos é muito forte. Eles são muito fortes. Eles não fazem a coisa pela metade. É inacreditável. E eu morava no interior do Texas. Tipo, interior do interior, de uns 20 mil habitantes. É incrível. O americano, ele botou a mão, ele falou, vou fazer. Porque ele faz, mas ele faz show. Tudo que ele faz é show. É muito bem elaborado. É um negócio absurdo. Tudo. Aí eu vou reclamar deles. Faz igual. É o que eu falo. Aprende a fazer. Exatamente. Exatamente. Pois é. Mas foi uma experiência muito incrível. E aí, foi assim. Quer dizer, na verdade, as coisas foram se desenrolando, foram vindo meio que naturalmente, sabe? E depois, como eu falei, depois eu tive que correr atrás. Porque aí, obviamente, depois que uma coisa puxa a outra, puxa a outra, até uma hora que dá um certo gap. Assim, dá um buraco. Dá uma... A coisa fica mais... Você já é mais, digamos, normal no meio. Aí, de repente, não tem personagens para o teu tipo físico, para a tua idade. Enfim. Aí você fica meio sem saber o que fazer. Ai, será que nunca mais vão me querer? Aí você entra em crise existencial. Aí você acha que você é péssima atriz. Isso, e coisas do gênero. E aí, graças a Deus, quer dizer, aí eu aprendi a ir com o book embaixo do braço. Na época você andava com isso. Hoje em dia é tudo no celular, né? Tudo com link. Tudo com link. É tudo com link. Mas é... Na época você ia com uma pastinha embaixo do braço com fotos e com o teu currículo, do que você tinha feito. E falar com diretores e diretores de eleito. Aí fazer a teste. Teste, tudo. Assim, eu não entendo do meio, né? Mas eu vejo assim em filmes. Onde que eu aprendi esse negócio de teste? Assistindo Friends. Que o George tinha que fazer teste na hora. Exato! Aí que eu pensei, nossa, todos os atores, eles têm que fazer teste e tal. Sempre. É assim, o tempo todo. Aí depois eu fiquei sabendo. E logo em seguida que eu percebi isso, teve o teste do... Eu não lembro o nome do ator, do House. Ah, sim. Do... Do... Daqui a pouco a gente lembra o nome dele. Se o Duca não lembra, o Duca é a nossa memória. Se ele não lembra, ele é a nossa memória. Como é que ele chama? Meu Deus. Hugh Laurie. No, no, no. Hugh Laurie. Hugh Laurie. Hugh Laurie. É. Hugh Laurie. Exato. e assim, House é ele, não dá pra imaginar outra pessoa, não tem como então é aí que eu vi, até um cara desse tem que fazer teste e mesmo, quer dizer, você pega dependendo do diretor às vezes ele não tem certeza absoluta do perfil daquele personagem por exemplo, então ele quer ele conhece o trabalho de 5, 6 atrizes vamos dizer assim, atrizes conhecidas e tudo mais, ele vai pedir pra fazer teste, porque aí ele quer ver a entonação, como é que ela vai ter pré, e aí que pode ser depois do teste que ele vai decidir, ah, realmente acho que a fulana fez é ela, a maneira como ela fez naquele instante, você entendeu? Então tem isso também e tem um, vocês já controlam a cena com os atores que já estão escalados não necessariamente, não, não quando você vai fazer teste, tem vezes que sim e muitas vezes você faz teste com outras pessoas que estão testando como você, então eles pegam dois, três atores, porque a cena tem dois, três personagens e aí é todo mundo novo porque eu imagino que deve ser difícil com um ator já consagrado talvez fazendo um teste deve ser mais complicado, né? deve tremer, né? não você, eu digo quando você era nova não, mas eu acho que é mais fácil porque aí, claro tudo depende da pessoa, né? mas se for alguém generoso, por exemplo ele vai te ajudar então ele vai te dizer Patrícia, posso te dar uma dica? você tá falando um pouco alto você tá falando... eu acho que você tem que ser mais... olha que legal isso é super legal quando você faz com alguém que não tem essa cancha e não tem essa experiência às vezes é pior até porque te derruba ah, tá porque aí o outro tá tão inseguro quanto você aí é um inseguro, dois inseguros não tem troca aí ele não sabe o texto direito aí você mesmo sabendo o texto fica, sabe? e isso pode te prejudicar então tem os dois lados até ele pode te atropelar enquanto você tá falando falar em cima vai acontecer alguma coisa assim sim, sim, e acontece e aí atropela é que quando você tem uma certa experiência você fala, né? fala, ai, posso? vamos fazer de novo? aí você tem mais coragem de virar pro diretor e falar, a gente pode fazer de novo ele deu uma erradinha a gente deu uma erradinha será que a gente pode refazer? e aí você fala rapidinho a gente fala, olha vamos fazer assim melhor acho que vai ficar mais legal e acontece também de começar, por exemplo filmagem fazer a filmagem e desistir daquele autor e trocar isso já me aconteceu aconteceu com você? aí você foi trocada é, mas aí é porque tem um lado político na história porque eu não quis fazer a casa dos artistas eu era a segunda da lista na primeira casa dos artistas o Alexandre Frota tinha sido chamado primeiro e eu era a segunda a ser sondada, né? e eu tava na lista do Titio Silvio Santos ah, porque você já tinha feito gente, eu digo que o Titio é só uma maneira feita de falar, tá? porque é meu patrão foi meu patrão muitos anos, enfim mas ele é gente boa, não é? ele é gente boa mas ele é muito ele manda tem que ser exigente ele é empresário ele manda é, mas tem empresários e empresários ele não delega a verdade é essa quando ele acha que um determinado foi o que aconteceu comigo foi uma novela chamada Amor e Ódio era uma novela que ia ser rodada em Guaxupé interior de Minas Gerais e eu fui pra lá fiquei três semanas a gente gravou assim, exaustivamente todas as cenas de externa que a gente fala, né? em cena a cena da abertura e eu em cima do cavalo porque eu monto eu amo o cavalo ah, que legal a gente vai falar de animal daqui a pouco eu sei que você gosta de animais amo e aí então a gente tava lá já super e todo o elenco tinha sido montado um pouco em cima de mim porque eles fazem isso, né? quando você tem uma protagonista eles normalmente montam um par romântico que combine que vai dar química sabe? coisas do gênero e a novela tava toda prontinha e realmente o Tito Santos ficou tão bravo que eu não aceitei a casa dos artistas que ele me tirou da novela também olha isso porque a novela não tava ainda, né? tipo, não quer fazer a casa dos artistas tá fora foi, porque quando eu não topei fazer a casa dos artistas o SBT me chamou pra fazer a novela ah, olha, então já que você não topou com as artistas vamos fazer a novela? maravilha era o que eu queria fazer vamos show de bola e realmente eu fui tirada e esse caso dos artistas até o Big Brother é meio furada porque você fala uma coisa errada hoje em dia antigamente não era, né? mas hoje você fala uma coisa errada você tá cancelado totalmente artista acho que é furada é só anônimo aí sim pra quem já conhecido ou ou artista que tem que acha que as pessoas tenham uma visão errada dele ou dela, sabe? aí não é ruim porque tem uma hora que ali você não consegue atuar 24 horas, 7 dias por semana, né? então você passa a ser você mesmo mesmo, assim agora a história de ser cancelado é complicado hoje eu teria medo de ir pra um lugar desse primeiro que não vão convidar mas se convidasse eu teria medo de ir porque você falar uma coisa porque a gente fala coisa errada de repente brincando e tudo mundo todo mundo fala só que mesmo aquele que fala alguma coisa errada ah, ele falou vamos cancelar esse daí eu acho que se você topa um treco desses hoje em dia você tem que ter muito desprendimento você não pode ter esse medo se você tiver esse medo não rola você tem que ter muito desprendimento no sentido de vão me cancelar dane, assim entendeu? tipo, tô nem aí e quando você recusou você tinha esse receio da sua carreira? na verdade o timing era muito ruim assim porque eu tinha acabado de me separar do primeiro casamento e aí realmente ainda tava super fresco tudo e ainda não tava nem 100% tudo resolvido então o timing foi bem ruim não existia aí do Big Brother no Brasil eu já tinha assistido nos Estados Unidos então eu sabia do que se tratava eu sabia que Casa dos Artistas era um Big Brother com gente conhecida esse era o diferencial então mas eu sabia do que se tratava eu sabia da história de um único banheiro de um monte de gente no mesmo quarto e eu vou te falar eu não teria topado de qualquer maneira tudo isso parece frescura mas é porque eu sei como é a minha limitação eu em casa não gosto que por exemplo sentem na minha cama eu tenho é toque claro quando tem coxa sim mas também não amo eu acho que cama é uma coisa muito limpinha muito eu posso chegar quatro e meia da manhã de uma gravação eu vou tomar mais um banho sabe eu sou toda cheia das maniazinhas eu acho que se eu fosse para um lugar desse e eu me cancelar em dois minutos ou não ou não a gente nunca sabe é uma coisa tão maluca como é que as pessoas te recebem as vezes o pessoal começa aí com a tua cara justamente porque você tem toque esse toque e eles também tem o que me incomodaria é a falta de higiene isso você entendeu porque eu sei porque o meu primo fez a fazenda a primeira fazenda e ele disse que é um show de horror então assim para mim um banheiro não limpo e só eu limpar porque eu limparia não tem problema nenhum mas só você limpar de 20, 30 pessoas agora só eu limpar exatamente para todo mundo depende acho que foi um 12 naquela é na casa dos artistas era um 12, 14 é na casa dos artistas foi lá mas já é muita gente já é muita gente e era um problema também que o Silvio Santos mudava a regra aquela casa dos artistas tipo o Alexandre Frota foi eliminado e depois volta exato aí do nada ele fala ninguém vai ser eliminado é muito na cabeça dele exatamente a Big Brother é um pouquinho mais dentro tem uma cartilha um pouco mais normal ele segue um roteirinho o Boninho e você tinha feito uma novela antes da casa dos artistas que acho que era Pérola Negra é isso? foi eu fiz Pérola em 97 essa não foi na Globo foi no SBT? foi SBT foi SBT mas você saiu da Globo e foi para SBT? foi é porque eu morava em São Paulo então para mim SBT era muito prático sim mas a Globo ela tinha isso eu sei que ela tinha assim saiu da Globo não volta tinha isso daí eu lembro na época mais do que hoje exatamente e você não ficou com medo de nunca mais vou poder voltar pode acabar minha carreira você sabe que antes de Pérola Negra eu fiz Colégio Brasil e o Colégio Brasil foi um precursor da malhação digamos assim e foi no SBT você fez uma lição fiz o primeiro ano mas quem me levou para fazer Colégio Brasil no SBT foi o Roberto Talma que era o superdiretor da Globo e porque eu morava em São Paulo enfim aí a gente tinha feito já algumas coisas juntos você decide ele me dirigiu nos episódios você decide lembra? é muito legal você decide o público ligava a gente era muito legal e decidiu o final tinha um negócio era muito interessante chamava telefone fixo não sei se você lembra disso ele ficava em uma mesinha você pegava ele você ligava eu quero esse final exato eu quero final 1 eu quero final 2 exatamente era muito legal então eu gravava sempre os dois finais mas então o Talma me trouxe para cá para fazer já o SBT então eu fiz Colégio Brasil com o Talma ali eu achei que podia ser que já tinha ficado um rancinho sabe um pro SBT tipo porque ela não ficou aqui com a gente ou coisa do gênero mas logo em seguida eu fui chamada para fazer uma aliação quando acabou meu contrato com o SBT e fui chamada para fazer uma aliação então porque o próprio Talma voltou para novo mas você era ainda era adolescente nessa época porque uma aliação no começo era só adolescente não era? não nós éramos todos a gente tinha tudo 18, 19, 20 anos mas você fazia papel de adolescente é mas isso é normal você vê na Netflix vários Luiz Baricelli tinha 20 4 fazia lembra é tão bom que ele fazia professor então tudo bem mas assim nós a gente é a gente fazia adolescente exato você era a prima você era a prima do dado eu era a prima isso foi a prima que veio danadinha para casar com ele eu fiz uma suíça uma suíça chatinha eu não cheguei a assistir porque foi a minha primeira vilãzinha foi simpático eu fazia o que eu fazia que ano que foi estudar isso você lembra? 95 acho que foi o início da malhação 95 eu estava trabalhando de manhã até de noite na clima então não tinha tempo de assistir nada não assistia nada por isso que eu digo é uma profissão louvável agora eu gostava muito de olho no olho você gostava? eu gostava porque eu sempre gostei desse tema paranormal foi a primeira novela exatamente a primeira novela com efeitos especiais e sim né saia raio dos olhos de vocês era tão difícil de fazer porque na época meu Deus do céu hoje você faz tudo normalmente eles fazem eles estão te fazendo lá exatamente é bem isso na época não na época tinha eles botavam vento um monte de papel voando e você não podia piscar nossa porque se você piscasse ficava falso o desenhar eles desenhavam o raio dos olhos porque a gente botava né o fogo nas coisas era um trabalho difícil não é? porque você praticamente estreando os meninos também eram novos o Fogosa e o Nico o Felipe e o Nico mas o Felipe e o Nico tinham feito Sex Appeal lembra? é verdade acho que um ano antes tinha um pouquinho mais de experiência que eu sem dúvida o Felipe e até mais não os dois porque faziam muita publicidade eles tinham já muita intimidade com a câmera que eu não tinha mas eu tive a grande sorte de ter parceríssimos assim né em cena foi o Celta O'Mello que fazia meu meu par romântico o próprio Felipe também o Nico amorosíssimo mas eu atuava mais com o Felipe e com o Celta e Tony Ramos que pra mim é todo mundo fala que Tony Ramos é um cara 100% é de uma generosidade em cena de uma paciência porque não é fácil quando você já tem uma experiência alguém que vem sem experiência nenhuma sem nenhum estudo na época não existia escolinha da Globo né hoje você vai fazer novela já meio que preparado é quer dizer era um pouco isso você já sai da escolinha exatamente é oficina oficina de atores era oficina de atores exatamente e na minha época não tinha isso ainda né veio um pouco depois e então eu fui bem crua bem crua eu admito assim minhas primeiras cenas de olho no olho são de chorar graças a Deus o público não achou e a mídia a mídia eu não me lembro na época mas a mídia pegou no seu pé muito extremamente criticada com uma certa razão mas nesse caso eles são muito tem gente muito eles criticam sem ser uma crítica construtiva eles criticam pra te detonar assim adolescente porque você era uma adolescente eu era menina eu tinha 17 anos eu não tinha nem 18 é cruel né é cruel eu vou te falar que se não fosse pela minha família o crítico de tv e de cinema é aquele que nunca conseguiu fazer nem tv nem cinema nunca conseguiu pois é eu reclamo disso daí é acho que tem de tudo tem críticos excelentes tem gente que conhece muito são esses propomos conhecedores eu posso até falar pelos meus livros eu recebi uma crítica na Amazon tá lá e a pessoa falou um monte de coisa assim isso e isso me ajudou um monte me ajudou um monte porque ela não falou ela não falou mal ela não te agrediu ela não me agrediu ela não falou mal ela falou olha eu aprendi uma técnica de escrita com ela uma das técnicas porque foi o primeiro livro que eu fiz aí eu não tinha as técnicas de escrita aí ela pegou e colocou se você fizesse o capítulo quando termina o capítulo você deixasse uma dúvida pro próximo um gancho um gancho pro próximo aí chama mais atenção bacana isso é uma coisa que você tem que fazer e eu não fiz no primeiro livro bacana olha foi construtivo eu acho que construtivo é super válido aí é bem legal realmente na minha época eles foram extremamente não gentis comigo não todos obviamente mas teve gente bem malvada bem malvada e naquela época eu me lembro que teve a Adriana Esteves que fez Renascer que acho que foi mais ou menos na época isso acabaram e acabaram com a carreira dela hoje ela é uma das grandes atrizes ai pra mim é uma das maiores quase acabaram e o papel dela acabou até diminuindo no Renascer e é um absurdo porque ela é super talentosa ao invés de pegarem uma coach alguém pra ajudar porque hoje existe muito isso isso é bem legal inclusive de atrizes novatas ou atores enfim esses coaches são que ficam com o ator do começo ao fim então eles te ajudam a estudar te ajudam a interpretar quer dizer você acaba interpretando muito melhor porque você tem alguém só pra você porque os diretores de novela não tem tempo é super compreensível eles tem uma equipe de 80 pessoas pra dirigir assim quer dizer os atores fora todo mundo então é realmente bastante coisa mas contrate então alguém pra ajudar na minha época também não teve isso porque era o Ricardo Washington mas ele não era ele que dirigia ele dirigia ou ele ele dirigia também mas ele dirigia cena né ele não tinha muito tempo de dirigir o ator sabe e obviamente que tem diretores que são um pouco mais atores o Rogério Papinha por exemplo ele é um pouco mais ator mas era uma novela que eu lembro que a gente tinha um certo atraso de capítulos então eles não tem tempo hábil eles tem que ter capítulos prontos pra pôr no ar sabe porque tá praticamente ao vivo ele tá gravando uma cena aqui outra cena aqui depois ele vai ter que linkar essas duas cenas com uma terceira cena quer dizer isso é quando eles montam o capítulo né é então eu digo assim às vezes o próprio ator não sabe o que ele tá gravando eu já vi o ator falando isso daí quando tá fazendo um filme ele tá gravando uma cena ele não sabe em que parte do filme é aquela cena às vezes e o diretor tem que ter isso na cabeça e às vezes já grava o final né já grava o final depois é na verdade uma longa metragem você tem o começo meio e fim aí ajuda bastante novela como é uma obra aberta né a não ser que seja uma pérola negra que veio traduzida da Argentina mas mesmo indo traduzida da Argentina não sabia qual ia ser o final dela até poderia ter ficado sabendo porque já tinha passado ela já tinha ficado pronta já tinha passado na Argentina foi um sucesso com a Andrea Dalboca que fez a pérola aí é um pouco diferente mas quando a obra é aberta ou seja o autor tá escrevendo durante ele tá vendo ah essa atriz tem um papel pequenininho mas gente ela tá arrebitando então começa a aumentar o personagem aquele não vai bem então a Andrea no caso vamos diminuir porque não tá dando conta do recado enfim então isso a gente chama de obra aberta quando é uma obra aberta a gente não sabe vou contar pra vocês em Amor e Revolução foi outra novela que eu fiz no SBT que foi recente recente foi uma novela mais recente que eu fiz eu morri quer dizer eu fui contratada pra três meses minto três semanas fui contratada pra três semanas eu falei maravilha eu tinha um filho pequeno meu filho tinha quatro aninhos eu não queria fazer coisas grandes porque eu queria ter tempo pra ele e aí eu topei super porque eu falei três semanas maravilhoso pelo menos eu faço uma novela eu não ferrujo tanto vamos lá vamos fazer e aí eu fiz essas três semanas foi muito engraçado porque eu viajei com o pai do meu filho pra logo em seguida que terminou eu morri tá eu fui morta minto não foram três semanas foram três meses essas três semanas já viraram três meses e aí depois de três meses realmente eu fui estacionada maravilha então tá mortinha fiz a cena da morta tchau e acabou dei beijo em todo mundo e fui pra África fazer uma viagem toco o telefone na África Patrícia pelo amor de Deus vou sentar falei gente eu tô tô fazendo safari volta já eu falei oi precisamos de você eu morri vocês estão de brincar eu morri flashback não mas você precisa voltar porque o personagem afinal e você vai voltar como a irmã da que morreu você só vai ter que mudar a cor do cabelo cortar o cabelo tudo bem bom eu vou falar eu fiquei tão lisonjada porque no fundo isso é uma queria você gostar gostar do seu trabalho exato eu me senti super lisonjada quem tava assistindo queria você exatamente então pra mim foi uma nossa eu fiquei tão feliz eu voltei felicíssima assim debedinho nas girafas e voltei sabe então e cortei cabelo curtíssimo pintei ele de com o cabelo bem preto porque eu fazia a irmã da minha personagem então foi sensação mas isso é obra aberta sabe onde eu vi acontecer isso daí que eu li que assim toda série que eu assisto eu gosto de ler os bastidores adoro ler bastidores nossa adoro que bacana eu fico procurando aquela The Walking Dead tem um cara que é o arqueiro ele era pra ter morrido no primeiro ano aí simplesmente deu tão certo deu muito certo o público não quis que ele morresse até hoje ainda tá o fim eu não assisti The Walking Dead deu bom de medo você acredita mas esse ator ganhou um spin-off é impressionante a força é a força outra curiosidade que eu vi que você falou de começar a filmar e trocarem eu fui ler porque eu gostei eu assisti quando lançaram que agora já é um clássico é um absurdo o De Volta para o Futuro foi considerado clássico aí eu ganhei um livro minha esposa sabe que eu gosto disso um livro sobre os bastidores do De Volta para o Futuro certo vocês acreditam que eles tinham gravado quase metade do filme com outro ator que não era o Michael J. Fox não era o Michael J. Fox só que é o Spielberg né ele tava achando que o cara não tinha feeling não tinha assim não era engraçado não tava cobrirando não era engraçado e o Michael J. Fox tava fazendo uma outra série ele arrancou da outra série trouxe ele pra pra fazer olha que incrível pra fazer e regravaram todas as cenas tiveram que regravar todas as cenas é tem que regravar exato tem fotos das cenas com outro ator e assim você olha não tem nada a ver incrível Fox é a cara do Martin é ele podia ter sido outro sem dúvida é ele mesmo eu só espero que não faça um remake dele que pode estragar o que você acha de remake? eu acho que tem remakes que são super válidos tem remakes muito bons mas eu acho que esses clássicos acho mais complicado então por exemplo Footloose remake é uma bobagem é contexto diferente tem uns que ficaram bons até mas por exemplo você não pode fazer um remake de O Vento Levou não tem como não dá não tem como esquece eu acho que até hoje você assiste ele é bom é o remake eu acho que quando está ultrapassado até hoje ele é da ainda mais que ele é de época exato você não tem como mudar a época as novelas por exemplo eu acho válido porque as novelas não tem muito essa coisa de filme dos longas eu acho que novela agora tem um acho que está Elas por Elas isso exato tá bom que o Alenco era espetacular na época mas o Alenco é bacana hoje então fica fica completamente diferente fica porque são pessoas completamente diferentes e atuam de uma maneira diferente mas é gostoso de assistir uma novela que eu queria arrimar é que rei sou eu essa eu queria arrimar essa era divina até hoje ela é super atual é mesmo essa daria pra refazer eu adorava muito bom Cláudio Abreu não era? era muito legal essa foi muito boa agora por falar em novela Patrícia quantas horas por dia vocês gravam? como é que é como é que é a gravação? depende do personagem se você tem um personagem maior protagonista por exemplo é uma loucura esquece da tua vida pessoal de verdade olho no olho você era protagonista mas olho no olho por sorte eu peguei protagonista mas as novelas os protagonistas na Globo depende do autor também mas assim na época era o Antônio Calmon ele consegue espalhar mais no sentido de você é protagonista mas você não trabalha a novela não fica toda em cima de só de você divide-se um pouco tem os núcleos então tem o núcleo engraçado tem o núcleo das bonitonas você entendeu? quer dizer dependendo da novela então isso tira um pouco o excesso de trabalho digamos assim uma novela do SBT onde eles vão na mesma linha das novelas argentinas mexicanas onde tudo o protagonista está em todos os cenários está em todas as situações está em todas as falas quando ela não está em cena o protagonista se fala nela então assim aí vou te contar Pérola Negra eu gravava de 14 a 17 horas por dia 14 a 17 horas quantos meses nessa loucura? foram 6 meses porque era uma novela de um ano e ele queria fazer em 100 meses também tem isso tem isso para já ficar prontinho exato porque aí diminui os custos né? é mas aí não vaza por exemplo o final acaba não vazando se você já grava é que Pérola Negra na verdade não foi para o ar a gente gravou ela a gente gravou ela inteirinha sem ir para o ar ela entrou no ar depois ah tá então mesmo se quisessem saber iam ficar sabendo ou era só fazer Pérola se bem que na época a gente não tinha internet agora que estou realizando é agora porque hoje você faz a lá Pérola Negra Argentina aí já veio o final da novela foi idêntico foi quando eu fiz o teste para Pérola Negra eles colocaram para a gente um trechinho da novela para todas as meninas que estavam fazendo o teste para ver a personagem isso é raro fazerem né? para a gente também não copiar total só se basear e eu vi a Adriana da Boca e eu não sei o que aconteceu eu fiz a Pérola um pouco diferente dela e aí deu super porque quem deu o ok final foi foi a Argentina foi a Argentina foi eles que deixaram é uma co-produção é exatamente eles que aprovaram você foram três meninas exato as três finalistas foram para a Argentina e eles bateram o martelo comigo então eu fiquei super feliz também né? lógico né? é que eu modéstia à parte foi o meu melhor teste eu odeio o teste tá? é? odeio o teste é eu não me dou bem com o teste eu fico super nervosa até hoje odeio mas na Pérola não sei o que que deu era para ser porque assim eu não fiquei nervosa eu não errei e o texto era gigantesco porque a Pérola falava sem palavras é outra pergunta que eu ia fazer não termina é isso e como é que como é que você decora como é que faz porque assim todo mundo já me conhece pela falta de memória tá? tá ótimo é e eu jamais seria ator por causa disso tem que ter alguma coisa na minha frente escrita para eu ficar olhando sério não dá você sabe que a Pérola para mim foi foi um divisor de águas em inúmeros quesitos assim um deles foi isso eu descobri em Pérola que eu tenho uma facilidade de decorar muito grande então assim pode ter inveja eu esquecia por exemplo eu tinha que gravar decorar 35 cenas em casa nossa era muita coisa porque eu já chegava super tarde eu tinha que jantar tomar um banho enfim e tinha que decupar para o dia seguinte ou decupar significa você pega um capítulo que está pronto inteiro você só pega as suas cenas só que Pérola é Negra eu estava de 35 cenas do capítulo eu estava em 32 nossa então eu tirava só as páginas onde eu não estava porque normalmente você tira as páginas onde você está que são menores do que nesse caso era o contrário eu tirava onde eu não estava e deixava o capítulo montado caramba é é o estilo argentino exatamente a protagonista é e aí eu comecei a perceber primeiro que eu dormia com o capítulo em cima de mim eu desmaiava e no dia seguinte eu ia para o estúdio sem ter decorado tudo nossa então o que aconteceu na primeira vez quando eu não decorei era uma cena enorme onde eu falava sem parar sem parar sem parar e era uma cena insólita esse cara não vai sem isso né porque eles traduziram do espanhol para o português muitas vezes ficava com pra mim sem pé nem cabeça mas divertido eu não podia mudar muito e eu vou dizer que eu decorei da hora eu me enfiei o diretor ficou enlouquecido comigo não tem como fazer isso o diretor ficou muito bravo porque obviamente que está todo mundo lá para gravar a cena e a fofa não decorou a cena não dá não pode isso não tem como aí eu falei para ele eu falei Henrique vamos fazer vamos fazer aí eu falei enquanto você está fazendo aí mexendo com o pessoal deixa me dá aqui o capítulo eu peguei e estudei mas assim concentração absurda aí você ensaia né para os câmeras saberem onde você vai o que você vai fazer coisas do gênero enfim e nesse ensaio eu fiz com um capítulo na mão ou seja você faz meio que falando e lendo tipo para ok aí o diretor falou Patrícia você não pode gravar com um capítulo você vai conseguir gravar essa cena eu falei vou Henrique vamos gente posso te falar a pérola é minha paixão porque eu gravei essa cena sem errar acabou a cena o estúdio inteiro começou a aplaudir os atores eu e a equipe porque eu não errei uma palavra nossa olha isso uma mas foi assim eu digo que é uma coisa meio divina porque realmente eu tremia tanto quando acabou o nervoso exato aí veio e aí eu percebi falei fiz na hora aí no dia seguinte eu deixei de decorar duas aí eu decorei na hora no outro dia cinco cenas sem decorar em casa e assim por diante e o Dalton a Vicky que fez meu paro romântico é igual é igual então os dois era eu aqui e ele ali com um capítulo na mão e o diretor falou assim eu vou matar vocês dois porque vocês vão me eu vou infartar eu vou infartar e a gente fazia super porque a gente também teve uma conexão muito, muito boa isso ajuda muito isso ajuda bastante a gente não se julgava sabe tem atores que ficam bravos é ela não decorou sabe que ódio que ódio a minha filha ela faz teatro mas não sei se algum dia ela vai seguir mas assim eu até fiquei espantado porque o primeiro que ela fez ela foi principal e agora eles estão fazendo footloose que coincidência aí eu peguei eu tava olhando assim ela me mostrou uma peça de footloose ela falou eu tenho que decorar isso daqui aí tá assim todo mundo dançando de repente sai todo mundo e fica uma pessoa só eu falei você é essa pessoa? ela é você é essa pessoa que eu tenho que decorar isso mas aí eu lembrei porque assim no outro que ela fez e esse eu não vou poder assistir eu vou estar dando aula vou tentar trocar sério no outro que ela foi ela tinha uma cena assim que todo mundo abaixa ela fica em cima de um lugar e ela fica falando um texto enorme monólogo mas enorme eu nossa como é que ela decorou? ela é minha filha não tem como decorar que barato enorme enorme o texto tem técnicas né de decorar tem gente que fala alto tem gente que eu tenho memória fotográfica eu não falo eu só fotografo tanto é que se você me der um texto escrito à mão eu provavelmente não vou conseguir decorar como eu decoro escrito à máquina computador hoje em dia e vocês usam caco assim na hora de depende do autor tem autores que são super flexíveis e que o caco dá super certo para um personagem que ele mesmo começa a subir esse caco caco são textos que não estão no capítulo não estão no texto é uma improvisação? é você vai dar uma improvisação? por exemplo deixa eu ver alguém algum personagem tem atores que colocam uns cacos que viram que aquilo é o personagem sabe você lembra de algum você quer é tipo uma fala bela fala bela usava carro fala bela é bem inteligente cínicamente ele é em todos os sentidos mas ele cínicamente ele fez é tipo vamos chutar o Chaves é tipo isso 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 do Chaves isso tá isso 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 exatamente na verdade o personagem o ator inventa um determinado negócio que dá super certo vai pro ar o autor vê aquilo e fala olha que bacana e começa a escrever então é muito gostoso você recebe um capítulo e fala ah ele gostou ou você vai receber uma ligação e ele vai dizer eu gostaria muito que você se ativesse você tem que se ater àquilo que eu escrevi tá bom tá bom né se é assim tá bom comigo isso nunca aconteceu graças a Deus porque os autores eu acho que eram relativamente flexíveis mas eu sei eu conheço autores que não permitem de jeito nenhum ele fala eu demorei trocentos eu fiquei sem dormir trocentas noites pra fazer esse texto eu não quero que você mude é que eu lembro eu tinha um ator um ator da Globo eu não vou lembrar o nome dele se vocês falarem o nome dos autores eu vou lembrar mas ele por causa da minha memória ele falou que ele escrevia quarenta páginas por dia escrever quarenta páginas por dia não é uma coisa nada fácil nada fácil eu escrevo até consigo escrever mas assim você sai com dor nas costas você sai quebrado você sai quebrado então imagina e assim eu lembro que ele tava falando era um dos maiores da Globo ele já faleceu alguém lembra algum nome o Alcir não acho que o Gilberto acho que ele tinha a esposa dele também Dias Gomes Dias Gomes Dias Gomes Dias Gomes e aí eu fico pensando na imagem daquilo ele falou assim eu escrevo todo dia eu tenho que escrever eu não posso estar doente não posso ter nenhum problema não pode senão você tem um mecanismo você tem muita gente por trás é então eu lembro do Benedito Rui Barbosa acho que a novela é Esperança se não me engano na Globo ele ficou doente aí atrasava os capítulos eu lembro que o pessoal reclamava e era terrível era terrível e muitos não permitem que outros escrevam porque normalmente você tem coautores então se você fica doente quer dizer o autor principal os coautores sabem mais ou menos o que tem que fazer e continuam mandando capítulos porque na verdade a novela não funciona sem o principal que é o texto sim tem como o ator ainda você pode de repente inventar uma história mata o ator entra o outro pode fazer alguma coisa já teve ator que morreu no meio da novela infelizmente como é que era o nome dele aquele morro infelizmente acabou falecendo mas ele morreu logo depois que terminou a novela não faltava acho que uma semana pra acabar a novela aí eles usaram uma técnica de como se ele estivesse lá participando a voz dele a voz a câmera teve outro que eu lembro eu era bem novo quando ele morreu um loiro sim é o Jardel Jardel Filho isso Jardel Filho que o autor da novela morreu no meio da novela pelo meio que agora me fugiu o nome nem conseguiu terminar de escrever a novela porque era muito amigo dele eu acabei me fugindo o nome todo mundo gostava muito dele ah o Manuel Carlos Manuel Carlos acho que era Manéco acho que não conseguiu terminar de escrever teve que ir em outra é eu lembro que todo mundo gostava muito eles até pararam a novela durante acho que uma semana ou duas semanas é uma tristeza e aí depois retomaram a novela é isso acontece isso acontece inclusive em filmes né sim que custa uma fortuna porque você paga a hora no Sábado de Desenrola principalmente agora eles substituem por CGI né você não viu que o do Veloz e Furioso foi o irmão dele que fez ele ah é foi o irmão que é relativamente parecido de costas muito parecido de frente de rosto não mas eles conseguiram modificam totalmente mas ainda não tinha essa técnica eu assisti um filme que é a continuação dos Caças Fantasmas eu nem sabia que era eu tava lá sabe quando você tá assim eu não tenho nada pra fazer vou ver alguma coisa no Netflix nem sei se foi no Netflix ou se foi na Amazon foi Caça Fantasmas mais além chamava mais além Caça Fantasmas além e tem um ator que ele morreu no depois que fez logo depois que ele fez o primeiro ele morreu que é o mais magrinho que eram três ah sim era quatro né depois que entrou um não depois que entrou um outro é o Dan Aykroyd Bill Murray e os outros dois eu não lembro que fazia o Egon o Egon o Egon ele morreu aí colocaram ele lá em CGI e mais velho esse problema por isso que o Raio entrou em greve você sabia então até que ele é a tua opinião isso daqui o que você acha porque assim por exemplo o Bruce Willis ele tá com um problema ele não pode mais fazer filme mas estão falando ele não tá com filme mas nem falar então estão falando dele fazer filme em CGI de fazer ele com a imagem dele eu não concordo nesse caso particularmente eu não concordo porque eu acho que ele ele tá com essa doença e nesse caso até assistir eu comecei a assistir um filme dele ele fez tanta coisa legal que ele já fez já fez o grande problema porque que Hollywood entrou em greve essa história da inteligência artificial gente você não pode querer pegar o rosto de um ator isso e pagar pelo rosto do ator quer dizer o ator não vai trabalhar quem vai trabalhar vai ser um avatar é justamente isso quer dizer não tem cabimento um negócio desse sabe qual é o problema nada dele a chance de trabalho a dignidade nesse sentido eu sou super contra o que eu vejo que no futuro é capaz de começarem a fazer é construir atores sim não vai mais ter por exemplo não vai ser a Patrícia não eles vão inventar vai ser sei lá vão dar o nome que querem a Marily vai ser a Marily porque tem até tem até uma cantora tem uma cantora holográfica que ela não existe não sei se você sabe disso é no Japão uma cantora holográfica que não existe e o pessoal vai no show vai no show eu acho isso tudo muito esquisito é muito estranho é verdade acho estranho porque no fundo atuar quer dizer você como você sendo um ser humano atuando todo o teu histórico de vida as suas vivências os seus sofrimentos as suas alegrias quer dizer tudo isso você traz para um personagem certo você faz isso com inteligência artificial gente aonde não vai ter estofo vai ficar incrível provavelmente vão imitar perfeito as reações mas não é uma coisa porque a gente se emociona tanto com a Meryl Streep ou com a Fernanda Montenegro porque a gente porque a gente se emociona com a pessoa também quer dizer a maneira como ela está fazendo aquele personagem é apaixonante e chega a tal ponto que se for vilã pode apanhar na rua exato que já aconteceu muito muito e muito então chega a esse ponto sim então isso tudo é de uma riqueza assim imensurável e vai se perder obviamente agora e o que vai acontecer com essa classe toda e os autores o que vai acontecer com todos o chat de BT já está escrevendo roteiros magníficos parecem que roteiros excelentes gente os autores que estudaram pra caramba que pagaram faculdade que foram fazer curso de roteiro em Cuba por exemplo para dar um exemplo porque teve uma época que Cuba era muito forte nesse sentido as pessoas iam tinha gente que fazia toda a faculdade de cinema nos Estados Unidos e ia fazer uma espécie de pós-graduação em Cuba pra quem queria ser roteirista então assim tudo isso vai pelo ralo pois é vai mesmo eu vou até contar uma coisa que aconteceu comigo eu quando saiu assim que saiu o chat de PT eu falei bom vamos começar a escrever livro pelo chat de PT claro e assim o livro pra mim é um hobby eu não vivo de livro nada disso e o dia que virar trabalho eu paro de escrever porque é justamente pra desestressar da minha profissão certo que aí eu posso matar quem eu quiser é tão bom exatamente aí eu peguei e falei vamos começar a escrever aí eu peguei e coloquei assim fale quem é o Sidney Piesco o chat de PT eu coloquei pro chat de PT aí ele falou ele pegou e não me achou tá aí eu coloquei o Sidney Piesco que tem livros na Amazon ele não me achou porque eu já tinha PT até 2017 que eu tava usando o não pago o pago é aí ele não me achou eu falei beleza ótimo escreva um capítulo de um livro onde o personagem é assim assim acontece isso ele escreveu o capítulo aí na hora que eu li eu me assustei ele escreveu com a minha técnica como eu escrevo aí eu falei se ele não me conhece de onde que ele pegou essa técnica só pode ser do meu computador de onde estão os meus livros só pode ser isso eu olhei mas assim parecia que eu tinha escrito parecia que eu tinha escrito eu peguei aquilo lá já joguei fora eu não quero isso lá a gente falou agora do Dias Gomes de repente se você jogar lá fazer um texto do Dias Gomes você consegue não mas eu vi eu vi um o cara colocou assim pra fazer eu vi na internet ele pediu pra desenhar Cristo de acordo com a técnica de Van Gogh de Picasso de Salvador Dali e aí você vê como se ele estivesse pintado Cristo você olha assim você vê o Van Gogh você olha você vê o Salvador Dali é inacreditável é inacreditável é um negócio eu sei que assim a gente já entrevistou o pessoal que mexe com inteligência artificial eles não acreditam que vai substituir o ser humano eu já sou mais pessimista eu acho que vai eu acho que vai chegar uma hora que vai conseguir vai ter consciência até com a história de medicina veterinária quer dizer medicina em geral eu tô impressionada com a quantidade de coisas que estão eu não sei o que é real o que não é mas mesmo assim é inacreditável eu acho assim antes eu falava que era 20 anos agora eu falo que em 10 anos mais ou menos vai ser assim você pega o teu cachorrinho você coloca dentro de um scanner ele escaneia já fala o tratamento em mais uns 5 anos ele já faz o tratamento se bobear você vai ter que colocar as informações ali então mas aí vai ser um pessoal de TI que vai estudar a medicina veterinária pra colocar as informações não vai ser o veterinário e a mesma coisa pro médico aí eu lembrei muito de Star Trek que o médico ia com um aparelhinho ele já sabia o que que tinha pra poder fazer o tratamento era um scanner visionário isso né bom tinha celular tinha pendrive tinha Alexa é inacreditável que é a arte em 1960 ele tinha laser em 1960 próprio submarino lembra o submarino submarino o 20 mil lagos submarinos não existia submarino e ele fez um submarino como é que pode não existia exatamente como é que imaginar pois é isso ia ser viável agora eu posso contar uma coisa é esses sete mundos eu escrevi em 2006 eles usam um negócio que eu chamei de tábua de comunicação que é o tablet olha não tá aí você vai ver é de 2006 mas você imaginou isso? eu imaginei como se fosse um tablet eles usam aí depois que eu que saiu o tablet eu falei eu tenho isso no meu livro eu devia ter patenteado que inacreditável que gozado isso porque não tinha nem nem iPhone iPhone saiu em 2007 eu comecei assim é por aí né eu acho que ele foi publicado em 2007 ou 2008 mas eu escrevi ele em 2007 que engraçado tem umas coisas muito bizarras é então mas assim não sei quem me mandou não sei eu agradeço muito quem mandou porque tem umas histórias bem impressionantes assim mas assim do Star Trek é demais assim você olha tudo que tá lá tá acontecendo agora é incrível talvez tenha inspirado a mentalidade do do autor e fez com que esses engenheiros esses cientistas se esperaram nisso vou fazer igual vou fazer igual eu vi uma reportagem sobre a Crio aquela história da pessoa poder se congelar que dizem tem uma lenda que o Walt Disney teria feito isso mas acho que não é acho que isso é lenda mas que hoje existe uma certa possibilidade quer dizer tá mais próximo do que nunca de fazer algo do gênero nossa aí você tem que fazer célula por célula criou como é que chama criogenia acho que é mas aí você tem que fazer célula por célula é mas eu vi uma reportagem esse domingo é uma coisa muito doida eu já acho diferente sabe o que eu acho que vai acontecer é aí vocês podem me cobrar daqui a alguns anos não vai acho que a gente não vai estar vivo mas você vai pegar a consciência da pessoa e colocar num robô é isso tem gente falando mesmo é tipo ela não morre nunca mais é não morre nunca mais já teve até um filme e não tem mais dor nas costas olha que beleza ai que horror tá com dor nas costas mas aí não pode comer um picolé é fica na vontade não pode dar beijinho mas pode tomar óleo só não pode virar pen drive né é aquele filme na escada de Johansson é exato agora tinha um filme do Schwarzenegger que eles assim eles pegavam um corpo e transferiam a memória foi então pelo menos a pessoa tinha um corpo ele olhava em um lugar né ele olhava em um lugar aí você puxava toda a memória da pessoa ele fez uns filmes muito legais ser humano é uma coisa muito maluca né de ver ele assim quando faz coisas pro bem coisas é inacreditável assim é muito incrível é por falar em ser humano vamos falar do que é mais legal do ser humano que é gostar de animal ai eu eu assino embaixo você então a gente conversou rapidinho quando você chegou aqui né e você falou que gosta de animal teve animal desde quando você tem animais nossa Cidine eu tenho desde que me conheço por gente assim é porque a gente quando não tinha animal em casa a gente tinha sítio então nós tínhamos coelhos a gente teve tinha as galinhas que colocavam ovo botavam ovo a gente não matava nem os coelhos pra comer e nem eram realmente porque a gente amava bichos e e a gente tinha o sítio então eu sempre tive uma relação extremamente saudável saudável sabe legal e e e eu eu tenho eu tenho paixão pelos bichos o que você tem hoje eu tô com dois gatos meus adotadinhos que eu digo porque eu peguei eles numa associação e vieram da rua e eu particularmente tô com dois gatos mas como eu tô morando com minha mãe quer dizer nós estamos morando com minha mãe nesse instante a gente ainda não comprou o apartamento é então tem minha mãe tem pássaros tem tinha uma tartaruga mas a tartaruga a gente resolveu dar porque ela tava de ponta cabeça uma vez eu fiquei com medo porque a aterrina é um pouco íngreme então a gente resolveu dar pra uma amiga minha que gosta de tartarugas então ela tá ótima graças a Deus mas assim aí tinha coelho é tem cachorros de raça e vira lata e tem gatos gatos da minha mãe também e cavalo você não tem mais não cavalo cavalo não cavalo a gente eu fiz você falou que monta é eu fiz na verdade eu nunca tive o meu cavalo era o cavalo da escolinha né do clube eu fazia equitação no clube de campo de São Paulo e nossa eu 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 assim eu fico impressionada como os bichos exalam o amor e e parece que gratidão quando você pega um cachorro da rua minha mãe pegou nessa vira lata ela veio super agressiva cheia de traumas provavelmente tinha um corte na barriga gigantesco a gente não sabe porque provavelmente ela apanhou fez aconteceu alguma coisa aí foi costurada porque você nota que tem a né o corte é tem cicatriz ah mas pode ser que ela foi castrada não foi mas posso te falar é daqui de cima é não mas às vezes quando dá algum problema até lá embaixo agora agora já tem outras técnicas por exemplo você estava fazendo aí perdi a gente chama de perder o coto que é a parte onde está o ovário que você que fica lá no fundão certo e aí você tem que pinçar e amarrar tá fazer uma sutura ali fazer um nó ok e às vezes aquilo solta e tem uma artéria ali e aí sangra forma uma piscina e às vezes você está tentando encontrar não encontra você vai abrindo cada vez mais pode ter sido isso pode não ter sido por maldade não é mas ela veio muito assustada ah tá eu acho que esse medo dela ela mordia todo mundo eu chamei o Alexandre Rossi na época ele fazia um programa no Net Geo e era meu amigo querido e aí ele veio gravar com ela pra tentar justamente amansar porque a gente estava com problemas sérios ela mordia todo mundo e a gente não conseguia achar um meio de amansar ela e ele conseguiu graças a Deus ele desensibilizou né quer dizer com treinamento com aquela treinamento positivo né com sempre muito carinho e tudo mais ela ficou ótima ela é um doce e está com a gente até hoje isso já faz bastante tempo que legal então assim e aí você nota nesses bichinhos é gratidão diário inclusive parece uma coisa muito louca você está em casa você sai no quintal por exemplo se a cachorra está dentro de casa você sai no quintal você volta ela faz festa exato exatamente você sai de novo você volta ela faz festa é sim é inacreditável é é de uma alegria e eu acho é tão terapêutico se as pessoas soubessem o bem que eles fazem para mim é terapêutico às vezes eu estou estressada por algum motivo ou cansada ou dormi mal ou coisa assim eles vêm brincar comigo ou eles vêm deitar comigo assim meus bichinhos meus gatinhos gente aquilo me não estou brincando é como se eles puxassem todas as minhas energias ruins ou todo o meu sentimento esquisito eles puxam sabe você fica bem é incrível e nunca passou pela tua cabeça veterinária você sabe que sim agora eu vou te você sabe que sim o meu único porém é justamente a parte das perdas eu acho que eu não sei se eu saberia é difícil eu não sei se eu conseguiria me blindar em algum momento porque justamente como eu gosto muito mas a gente aprende claro sem sombra de dúvidas então ninguém seria nem faria eu acho que a gente aprende mas eu não sei se eu não estava pronta para passar por todo esse sofrimento porque não deixa de ser um sofrimento você sofre e depois você passa a acostumar imagino assim como medicina igualzinho quando você perde gente agora no que eu faço é um pouquinho pior porque assim eu faço reabilitação acupuntura fisioterapia ortopedia e as vezes eu pego um animal para tratar com um ano de idade e aí eu vou tratando por exemplo Tibé Lara Brenda são cachorros que eu tratei em 16 anos nossa e aí aí o cachorro morre é como se fosse meu então já tem a perda do animal que é como se fosse meu e ainda você perde a amizade não é que perde a amizade da família você perde o contato claro você faz amizade claro porque eu vou na casa das pessoas eu tomo café a gente conversa de tudo ultimamente ninguém fala de política para não ter briga exato por favor é melhor falar de religião e de futebol exato é verdade hoje em dia está mais tranquilo mas você faz você faz amizade e de repente você recebe um telefone e fala olha a Fifi morreu e aí você não e aí corta e assim você nem vai na casa da pessoa para falar porque você está naquela correria do dia a dia então alguns continuam tendo contato mandando whatsapp batendo papo mas alguns você perde totalmente então é a parte ruim mas a parte boa é você pegar o animal que não está andando e fazer ele andar é verdade aí não tem preço é que nem o cartão de crédito lá que não tem preço isso deve ser incrível a sensação de eu consegui eu consegui não é? eu consegui e o mais legal vou te contar uma coisa que você não sabe emocionante o desenvolvimento da fisioterapia veterinária eu sou um dos que desenvolveu o meu sócio aqui foi o primeiro que começou ele começou dois anos antes de mim não o César que está lá fora o Cláudio que é outro sócio ele começou dois anos antes de mim mas eu não conhecia ele eu comecei a desenvolver também aí depois a gente se conheceu e formou o Hibir e funciona super né? super bem é impressionante como funciona é um negócio e é bem mais assim a efetividade é muito maior do que em gente muito maior é a gente vê eu noto eu sigo muito né? no Instagram coisa assim eu gosto de ver justamente essas pessoas que tratam e que cuidam e que fazem eu digo fazem são pequenos milagres assim se não grandes milagres porque os bichinhos realmente parecem que renascem né? das cinzas é uma coisa muito doida são focados né? ao contrário de nós seres humanos a gente não é tão regrado ali tem uma orientação de fazer não sei quantas coisas de fisioterapia aí de repente um faz ou aquele dia tá um cansado o cachorro não você tá lá e o cachorro ele vai fazer ele vai fazer é espetacular é espetacular deve ser muito lindo de ver deve ser uma coisa de outro mundo porque eu só como espectadora já me emociono imagino quem consegue fazer é pra não passar vergonha mas você sabe que eu acho que medicina veterinária medicina eu acho que assim são carreiras muito próximas a uma carreira de ator porque mexe muito com emoção é verdade e não deixa de ser quer dizer são terapêuticos na verdade eu acho que quando você tá num palco é terapêutico você esquece todo e qualquer problema teu lá fora porque você tá ali concentrado vivendo a vida de outra pessoa vivendo uma outra situação outro contexto no caso de um de um veterinário quer dizer realmente você tá vivendo ali focado naquele animalzinho né e eu acho que o lance de um veterinário se emocionar vou te falar pra mim é de uma integridade e de uma porque significa que você tá na profissão certa é isso é verdade eu vou te falar é meio loucura é desgastante mas eu não trocaria não é porque no fundo são você você tá você tá lidando com vida né sim sim é que assim eu tô falando de uma parte da veterinária né porque tem as outras partes que são mais assim tudo que é produto de origem animal tem um veterinário por trás então por exemplo você vai comer um peixe tem um veterinário por trás é aquele carimbo do CIF é um veterinário que colocou lá isso é uma outra é uma outra área da veterinária isso eu digo mais falo mais do do veterinário do consultório e coisa eu até falo assim se na China tivesse é veterinário é tivesse uma boa medicina veterinária a gente não tinha o covid pois é isso é porque eles comem qualquer coisa também né vamos combinar e como você falou provavelmente sem controle nenhum tipo você também é apresentadora né a gente só falou da parte de atriz é eu já trabalhei como apresentadora algumas vezes exatamente e o que você fez eu fiz o primeiro trabalho como apresentadora foi no walking show era um programa de variedades então eu entrevistava tudo e todos e eu cheguei a fazer festa de cobrir festas e tudo mais então era muito engraçado porque eu tinha que entrevistar meus colegas era divertido essa era a parte engraçada mas assim não tinha tanto conteúdo sabe era mais eu diria que é um lado meio frívolo assim mas era simpático não era ruim não é a outra parte que era muito legal era a parte de comportamento então por exemplo eu entrevistava desperte a sua consciência quer dizer eu tive alguns episódios onde a gente falou sobre paranormalidade sobre consciência sobre inteligência emocional eu entrevistei pessoas interessantíssimas astrólogos numerólogos que tem gente que não acredita mas eu sou super aberta a tudo nesse sentido sabe eu gosto de ouvir eu gosto de eu me interesso eu acho que eu sou bem curiosa com essas coisas espiritualidade então isso pra mim foi de uma foi de uma riqueza foi divino e entrevistei pessoas interessantérrimas também independente do assunto Paulo Coelho por exemplo eu tive uma entrevista eu tinha só 5 minutos com ele ele estava lançando o livro e a gente eu tinha 5 minutos e assim a exato a empresária dele na época o empresário a empresária falou Patrícia realmente eu não posso te deixar mais do que em Minas porque a gente está tem uma fila de gente a gente precisa eu falei não, claro eu já vim com as perguntas prontas nossa, mas o que dá pra fazer em 5 minutos? olha 5 minutos a gente demorou pra falar da editora Vileza exatamente é bem isso tem que ser a pergunta certinha exato eu vim super preparada eu li o livro antes obviamente e aí quando eu fiz a primeira pergunta justamente ele se empolgou na resposta então a resposta dele foi uma resposta de quase 4 minutos eu falei caramba aí eu fiz mais uma aí eu comentei com ele falei Paulo eu tinha mais 3 perguntas mas eu só tenho mais 1 minuto com você aí ele falou não não deixa deixa fazer aqui não estou brincando foram 27 minutos a empresária quase infartou eu e os meus infartos quase morreu ela quase teve um treco porque realmente todos os outros que estavam lá fora qual era o moral que ela teria de falar gente vocês só podem ficar o tempo porque acabou acabou né ferrou e ele foi de uma hombridade de uma doçura e me contou coisas incríveis e da época dele com Raul Seixas enfim sabe que tem a ver com a cultura né nossa cultura e não só ele Paulo Coelho essa entrevista encontra em algum lugar foi incrível você sabe que eu acho é porque o qual que chora a CNT Gazeta lembra a CNT Gazeta sim era um programa João Dória é capaz ele ter ele tem isso provavelmente talvez YouTube we never know a gente não sabe YouTube é capaz de encontrar é capaz de encontrar porque ficou muito gostosa você nota que ele tá à vontade sabe então foi super gostoso legal e entrevistei atores internacionais então pra mim foi bacanérrimo entrevistei a Sandra Bullock na época de velocidade máxima eu vi essa eu acho que eu vi essa entrevista então foi muito legal olha a minha memória tá falando pra mim olha é capaz de você ter visto nossa tua memória essa foi bacanérrimo outra entrevista que foi muito legal foi com um diretor que faleceu acho que ano passado Joel Schumacher do Batman porque ele veio lançar com o Crystal Donald que fez o Robin infelizmente George Clooney não veio mas o Crystal Donald era um fofo e foi super querido também eu só tive boas experiências com os estrangeiros impressionante entrevistei estilistas Jean Paul Gaultier não foi muito legal foi bem legal então foram dois anos de programa e eu como apresentadora aí depois eu fiz um outro programa chamado Vida a Bordo dentro de barcos então eu vi mas isso era pra canal fechado então pouca gente viu mas acho que se bobear também deve ter no YouTube e um dos episódios engraçadíssimos foi que eu fui pra Caravieiras que acho que se não me engano é sul da Bahia ou alguma coisa assim onde se pesca os Merlin 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 azul Merlin azul me deu um branco agora gente aquele peixe gigantesco que você tem que lutar que o pessoal chama de peixe espada exato que você tem que lutar porque eles são enormes e eu fui justamente fazer cobrir digamos assim a pesca do gente pescadores vocês me perdoem se eu estou falando errado vocês me avisem depois o certo o jeito certo de falar bota nos comentários exato por favor exato mas é a gente navegou quatro horas pra chegar onde eles começam começam a fazer a pesca então navegamos quatro horas o mar estava super batido e eu não passo mal normalmente meu Deus eu fiquei ruim estava verde amarela azul e eu tinha que estar bem pra falar eu falei gente eu estou passando muito mal pelo amor o que eu faço aí me deram um drama pra mim aí eu fiquei com sono eu falei gente piorou nossa não parecia uma drogada entrevistando falando por sorte o câmera foi divino falou Patrícia tu tá ruim vamos fazer o seguinte eu vou fazer imagens 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 e depois você põe vice-over você põe locução porque não tá dando você tá muito a gente vê que você tá ruim e aí você pode imaginar que a gente ficou lá mais umas três horas e depois ainda mais quatro horas pra voltar nossa nunca passei tão ruim eu falei eu vou pedir as contas já pelo amor aí o produtor foi bacanérrimo não se preocupe não vai fazer mais coisas do gênero só o que a gente sempre fez no porto visitar os barcos fazer um passeiozinho até ali porque meu pai era barqueiro a gente teve barco a vida inteira a gente esquiava na água meu pai esquiava divinamente bem eu nunca esquia eu tenho vontade de esquiar deve ser muito gostoso é uma delícia e minha mãe era excelente é é que a gente parou de fazer mas assim ela ensinou todos os meus amigos a esquiar porque meu pai ficava no barco e minha mãe na água segurando as pessoas assim com colete e ensinando os princípios de como pra ficarem de pé e a pessoa caia e minha mãe ia nadando até a pessoa pra segurar ela de novo porque o problema é você fica quando você não tem o costume você fica assim na água aí quando o barco puxa você vai de lado e cai o lance é você ficar bem retinho pro barco te puxar e minha mãe era excelente professora e de uma paciência tem que ter muita paciência nadava ela nadava atrás da pessoa e vai lá segura ela de novo vamos lá e meus amigos muitos deles se lembram disso isso é tão legal bacana quando a gente se encontra eles falam ai eu esquio graças a seus pais isso é muito legal eu te falei você me fez lembrar de um episódio eu te falei que eu fui lá pra São Martã e depois eu fui pra Anguila pra Anguila a gente foi de escuna só que o cara foi na vela e aí escunei assim vloft 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 mas muito batido e assim eu fui um dos únicos que só passou um pouquinho mal chegou lá na praia ficou um monte de gente deitada não conseguia andar e eu passei assim mas ficou tudo bem aí depois na volta ele voltou de novo vloft vloft aí todo mundo passando mal e é sei lá quanto tempo que deu uma hora é interessante eu não lembro quanto que era nossa quando a gente tá ruim essa uma hora parece em dez horas aí no dia seguinte eu ia pra São Bart eu falei vou tomar um dramim vou tomar um dramim pra não passar mal exato pra se prevenir aí a gente foi pegar o barco era aquele barco com estabilizadores nem precisava do dramim o barco foi e você tentando filmar a gente usava aquelas câmeras desse tamanho exato eu com a câmera assim morrendo de sono o filme ficou todo assim é porque o dramim é forte é muito forte é muito forte eu fiquei com muito sono nossa pra que que eu tomei isso daqui não, socorro é são as coisas divertidas né assim que acontecem é uma diversão é bacana que você tá contando a sua carreira e são várias histórias né você já aprende tudo ali trabalhando como atriz como apresentadora e vivenciando situações diferentes e muito ricas né sim eu acho que a carreira de ator é uma das carreiras assim mais interessantes porque você tem que interpretar um personagem então você tem que estudar pra aquele personagem você vai aí você tem que aprender então você não sabe montar cavalo mas aí você tem que aprender então você vai você vive vidas né você vai adquirindo habilidades eu por exemplo tive que aprender a fumar isso não é bom eu nunca pus um cigarro é mas você sabe que eu não peguei não era de verdade era de verdade e eu tinha que fumar tinha que tragar mesmo tinha que tragar o diretor falou Paty não dá pra você fazer não dá fica ridículo você vai ter que eu tenho que ver esse movimento porque você tem uma cena que é isso pra ser real né exatamente meu Deus o que eu tossio o que eu engolio o que eu passei mal mas ele me o diretor sentou ao meu lado um maço levei um maço inteiro pra aprender a fumar nossa ficou tonta não ficou fiquei fiquei zonza mas pelo menos ficou super super orgânico que a gente chama né pra ficar o mais verdadeiro exato possível e e não e nem por isso eu peguei porque muita gente passa a começar a fumar de uma história dessas eu graças a Deus não acho que agora Bires quando fez Mulheres Apaixonadas Mulheres Apaixonadas não desculpa Mulheres de Areia a Raquel ela fumava então acho que ela adquiriu esse hábito de fumar é muita gente muita gente eu não eu graças a Deus eu jamais fiz esse cigarro ainda bem quando eu era adolescente eu fumei um ano e meio é mesmo aí o dia que eu tive que comprar porque eu ficava afilando o cigarro o dia que eu tive que comprar tirar do seu bolso não aí eu amassei o que eu ainda tinha joguei fora nunca mais eu ainda não estava viciado ainda bem mas foi um ano e meio é pois é a França fuma muito é em todo lugar né desde bem novinhos esse é o problema eu vi eu vi aquele dentro de estouros eles não permitem mas assim por exemplo sentou nas mesinhas fora você já pode fumar nossa aqui a gente fica bravo aqui a gente mesmo fora a gente fica bravo lá não lá eles tem absoluto direito e fumam mesmo fumam pra caramba os franceses ainda estão muito e vou te falar cada pacote 11 euros então não é nem que é barato é caro pra caramba é 60 reais mais de 60 reais quase 70 e quantos por dia de repente tem gente que fuma dois maços por dia até mais tem 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 minha sogra é uma dessas só que ela vai pra Itália comprar cigarro porque é mais barato mas ela mora na fronteira ah tá aí fica mais fácil exato olha que engraçado você vê você vê o que o vício faz né a gente faz ir pra ela viaja uma horinha pra ir lá buscar os cigarros dela que custam quase a metade do preço nossa aí volta com pacotão volta com vários né a própria traficante quase ela mesma fala se me pegarem eu tô ferrada só pra mim eles vão achar que eu tô tirando sal da cara deles mas tem eu acho cigarro muito muito ruim e vou te falar mais eu acho hoje feio eu acho feio o que já foi bonito uma época tinha coisa do charme coisa de nada sempre o cigarro é porque assim a gente não tinha informação agora a gente sabe que mata exato então eu acho que a gente pega asco é aí a gente vê alguém fazendo a gente fala eu não consigo ficar perto de alguém que fuma não faz isso é a pessoa que fuma não ficou perto e olha que eu fumei a gente fumava em avião em avião se imagina todo mundo fumava junto mas olha desculpa falar mas que imbecilidade não é inacreditável porque tinha a sessão de fumantes tinha o local de só que você tá na fotografia abre a janelinha aí pra entrar um ar imagina você não entende um avião só pode fumar ali exato não tem cabimento isso gente não tem cabimento não tem cabimento eu tava fumando por tabela não tem como a gente vai aprendendo a gente vai evoluindo o meu pai fumava ele acabou morrendo de câncer ele fumava de pulmão justamente não foi de câncer de próstata mas pode ter sido causado causado pelo cigarro porque ele fumou desde pequeno desde era uma outra época mesmo desde criança é aí eu lembro que a minha mãe falou que no começo do casamento ele acordava de madrugada pra fumar na cama nossa que doirinha aí ela começou a fazer ele fumar ele fumar de em pé aí em pé aí depois começou a fazer ele fumar só numa parte da casa sair quando eu já quando a memória que eu tenho já é do meu pai fumando no quintal que minha mãe não deixava fumar dentro de casa olha assim mas imagina você acordar à noite pra fumar olha o vício que loucura olha o vício olha o que faz com a tua vida exato por isso que eu também não gosto nem um pouco de cigarro não de jeito nenhum eu sou super contra e outra coisa perguntando ainda de atriz a gente já entrevistou duas atrizes aqui a Carol Reinato e a Carol Gonzales Gonzales e aí eu faço a mesma pergunta porque eu acho um absurdo como é que vocês conseguem chorar? tem técnica quais são essas técnicas porque assim eu choro à toa mas é de verdade eu vou te falar que eu uso mais a técnica quando eu não tenho quando o texto ou a situação não me emociona porque eu vou te falar eu tenho uma certa facilidade pra me emocionar então se a cena já é uma cena emocionante eu choro naturalmente mas assim com muita facilidade se é uma cena mais difícil onde realmente porque tem diretores que falam assim Patrícia você vai começar seca fria e aí você vai fazer um desenho você vai começar a falar mais baixinho mais pra você e aí a emoção vai vir ele desenha a cena é super mecânico aí é técnica e tem várias técnicas assim a técnica que eu uso normalmente é tentar atrelar quer dizer o movimento da cena com memória afetiva as memórias minhas então por exemplo quando morrer meu cachorrinho aí você joga entendeu então assim naquele momento eu sei eu não posso pensar nele antes por exemplo sabe eu tenho que pensar a técnica está aí quer dizer você faz a cena quando você sabe que você tem que começar a se emocionar então você está falando o texto só que eu estou pensando na morte do meu cachorrinho na vida real então eu trago isso pra cena isso é uma técnica mas tem várias técnicas isso é milagres é né exato exatamente isso você fazer por exemplo uma uma personagem que tem muitos problemas problema psicológico que tem muita tristeza isso não acarreta nada pra você na tua vida real eu acho eu acho que sim eu vou te falar vou te dar um exemplo por exemplo eu fiz a filha do diabo foi uma minissérie de cinco capítulos na Record há mil anos atrás e não era ainda essa potência que é hoje a TV Record estava começando a entrar nesse esquema de virar nessa potência e eu vou te falar que assim eu 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 lia o capítulo em casa pra decorar eu passava tão mal porque eu era muito ruim hum tá a personagem era a filha do diabo a filha do diabo que era o João vir então é oxe nossa se eu tiver dúvida eu vou te ligar não é a nossa memória eu já falei ele é o nosso HD adorei então o João fazia o diabo e ele tomava meu corpo nossa e aí tiveram cenas uma cena onde eu matei o cachorro hum pronto e o cachorro era um border collie hiper ensinado e foi muito engraçado engraçado não eu diria trágico trágico nem cômico porque quando eu vi ele sendo preparado o cachorro eles esfregando sangue né acetográfico né que é mel com corante assim uma coisa preparada no pescoço dele esfregando nele aquilo me fez um mal mais um mal nossa sabe quando você eu não tô brincando eu Patrícia comecei a ficar enjoada que eu tive que sair dali é pra dar um fui pro terraço pra respirar porque só a preparação do bichinho e aí quando fizeram a cena colocaram ele deitado né com os olhinhos ele tinha que ficar com os olhinhos abertos é e eu com faca com sangue quer dizer como se eu tivesse acabado de decolar não gente vocês não tem ideia nossa imagina eu gravei a cena acabou a cena eu pus assim eu fui abraçar o cachorro eu chorava o treinador dizia Patrícia tá tudo bem eu falei não tá tudo bem foi péssimo não foi de propósito tadinho exato sabe e aí teve uma outra cena onde eu tava deitada na cama teoricamente eles iam me encher de minhocas em cima de aí eu pedi pro diretor eu falei eu tenho fobia eu tenho um pouco de fobia será que tem um jeito da gente dar um jeito nessa cena ele falou a gente vai fazer o seguinte nós vamos colocar um lençol em cima de você não adianta muita coisa não só que aí o treinador que trouxe as minhocas falou Patrícia são minhocas super limpas vai por mim são tão limpíssimas tão tão foi que foram criadas em casa quer dizer eu uso elas pra comercial pra realmente fique tranquila não tem nada de nojento aí eu relaxei mas quando eu li a cena das minhocas em barata eu falei ah você tá de brincadeira imagina não então mexe mexe é real mesmo quando vê assim uma barata uma minhoca como você mesmo disse uma cobra é também de um diretor diretores que topam com as estereográficas por exemplo mas nesse caso tinha que ser real porque tinha que ter o movimento das minhocas hoje fazem muito por computação você não tem nenhum contato mas antigamente tudo era era tudo na raça e agora tem o lado bom também dos personagens muitas vezes eles te trazem coisas boas então por exemplo a pérola negra pra mim eu tinha que idade que eu tinha quando eu fiz a pérola 21 é eu tinha tido alguns namorados e coisas assim já tinha tido alguns rompimentos eu já tinha passado alguns sofrimentozinhos coisa de né normal e a pérola me ensinou a ser muito mais segura muito mais tipo com relação ao homem né porque tem a história dela com o Tomás que todo mundo adora e ela não era do tipo de se deixar ela tinha momentos de tristeza de sofrimento claro mas assim ela não se deixava balar ela sacudia poeira e ia de novo super forte super então esse lado da pérola eu uso até hoje legal né eu aprendi com a personagem que legal isso aí é bacana eu adquiri essa qualidade eu diria assim eu aprendi a dizer não eu aprendi a colocar o que eu gosto de uma relação que eu não gosto enfim e aprender a dizer não é a coisa mais importante do ser humano muito e eu não sabia eu juro que eu não sabia dizer não eu tinha uma dificuldade imensa eu achava que eu eu provocava sofrimento se eu dissesse não olha o grau de loucura só que aí eu notava que eu não dizia não então você dá a mão a pessoa quer o braço lógico e assim vai né e aí eu percebi é falou que se você não falar não vira obrigação exato então você tem que saber falar não exatamente e é isso então eu acho que a gente tem que das nossas carreiras a gente também tem que trazer coisas boas para a gente como pessoas físicas né assim eu acho eu diria a pessoa jurídica para a pessoa física né o contrário a gente já faz airway de qualquer jeito mas essa coisa da pessoa jurídica para física também tem tem coisas que são né importantes digamos assim é interessante eu levo isso para a vida é o falar é a pérola negra na verdade para você a novela mais importante foi essa né teu trabalho eu acho porque eu aprendi muito como eu te falei foi um divisor de águas eu aprendi muitíssimo obviamente que a novela está no youtube então as pessoas assistem as pessoas assistem até hoje vou assistir vou ver e parece que está no sbtvideos também e se estiver no sbtvideos ela foi digitalizada então está em melhor qualidade agora no youtube não sei se está em se tem muita qualidade porque são fãs que colocaram eu acho eu também não sei se ela está inteira no youtube como são fãs às vezes põe capítulo 1 capítulo 3 capítulo 6 então tem uns buraquinhos assim que as vezes faz um pouco de falta mas sbtvideos é pago não acho que não é streaming mas eu não acho que seja eu nunca tinha ouvido falar a primeira vez que eu ouço falar é o sbtvideos eles não fazem muita publicidade tem outra o Silvio Santos reprisa sempre também essa foi a minha sorte exato tem gente que me conhece e dá a quarta reprise e quando reprisa o ator ganha alguma coisa sim a gente tem direito de imagem isso é muito bom isso é legal isso é muito legal e como protagonista é melhor ainda você tem uma porcentagem do todo é bem legal é bem bacana é que é o que o pessoal está brigando lá em Hollywood porque não dá para prestar o rosto acabou agora acabou chegaram num acordo eu acho mas pelo que eu entendi é aquele acordo assim vamos parar um pouquinho depois a gente pode voltar para essa greve depende do que acontecer é porque eu acho que essa greve ela começou em fevereiro né março que seja é muito tempo quando você para agora a gente não está sentindo mas você vai ver que daqui uns seis meses um ano não vai ter lançamento de filme ah não mas tem um monte de série que não pode ser gravada por causa disso continuar a série por causa disso e aí não dá tempo da pós-produção então vai ter um período a gente vai perceber que acho que vai ter um buraco de coisas novas mas teve um lado bom que para outros países outras produções sim por exemplo Netflix tinha mais essa série tinha que preencher exatamente aí compraram de outros países de outros países e tem coisas muito boas eu gosto de das produções espanholas são excelentes eu adoro os autores são maravilhosos e tem umas de época muito legais muito legais assim eu vou procurando para porque eu também gosto eu assisto espanhol para treinar meu espanhol para não esquecer que aliás é uma excelente maneira eu assisto inglês eu assisto espanhol você treina eu estou tentando aprender francês o desgraça que é é difícil é difícil mas o espanhol e o inglês eu já assisto tranquilo numa boa mas eu gosto eles são muito bons eu comecei com La Casa de Papel La Casa de Papel ele foi o grande os caras são bons aí eu peguei comecei a procurar eu também assisto muito aí fui vendo fui vendo um melhor que o outro tem coisas excelentes tem aquela coisa legal lá do mundo do Netflix é isso né porque você pode escolher você tem a chance é, coreanos gente as séries coreanas são excelentes teve aquela aquela espanhola que era hotel alguma coisa muito boa depois eu vou tentar não é o Hotel Budapeste não porque esse é o filme não é no espanhol é hotel é uma série hotel nossa eu acho que eu sei qual que você está falando agora que é tanta série que meu Deus eu já estou fazendo muito legal a última que eu assisti que eu indico é é que em alemão se fala Liebeskind em inglês Dear Child gente está parecido que eu estou só para mostrar o que eu falo aqui não é que na verdade é mais fácil mas em português está depois da cabana isso depois da cabana ai você está arrasando isso aí mas é exatamente isso vocês assistiram? assisti não não é? excelente a menina é um espetáculo como eu vou esquecer eu vou marcar você marque porque ela é alemã exato são só seis capítulos depois da cabana mas ela é muito bem feita policial mas não é aquele clichê que tem uma história é um suspense meio psicológico e a gente não sabe o que rolou é muito legal vou começar a sexta-feira é bem bom já notei aqui não tem coisas muito boas tem muita bocaria mas tem muita coisa boa tem uns filmes que eu começo a assistir fica lá na minha lista continuar assistindo que eu nunca vou continuar assistindo eu comecei a gente estava falando do Bruce Willis eu comecei a assistir um dele quando ele fez quando ele já estava ruim aí eu parei porque você não consegue assistir eu acho que eu sei que é o último inclusive e ninguém sabia da doença dele e as pessoas estavam reclamando o próprio diretor que ele não decorava texto olha se esse diretor tem um arrependimento é esse você pode ter certeza porque ele achou que era que o cara estava nem aí é descaso exato ainda deram o troféu framboesa pra ele e você viu como é rápida a doença porque a filha diz que ele já não fala que ele já não anda quer dizer ele já está em um estágio bem avançado parece que ele ainda reconhece ele tem momentos de lucidez onde ele reconhece mas ele não está falando isso é ruim é uma tristeza fica com saúde é uma coisa que meu Deus tem que aproveitar enquanto está bem exatamente e quem não tiver ter fé e força pra ficar bom pra ficar bom é deixa eu te falar a gente já está duas horas aqui olha lá eu vou te fazer três perguntas diga aí você responde o que vier na cabeça hoje está futuro vivo o dia após o dia um dia após o outro desejo que meu filho faça uma linda faculdade pensando no filho legal mas você não sabe o que é isso a gente pensa 24 horas por dia 25 horas por dia nos filhos exato e um livro tem vários assim eu vou dizer um recente o Becoming em português o da Michelle Obama eu sei qual que é eu não vou saber o nome dessa vez e a minha sogra ela gosta já estava lendo esse livro um tempo atrás e eu me esqueci e outro que eu adoro é Adieu Les Enfants que é do diretor Louis Mal Adeus Meninos ele fez um filme também sobre mas o livro eu não conheço o da Michelle Obama é o Adeus Meninos é uma história de dois meninos de uma escola no período da segunda guerra mundial e um dos meninos é judeu enfim tem todo um pano de fundo tem toda uma história e é a relação dos dois não é aquele é empinando pipa é do mesmo gênero do mesmo gênero só que esse do empinando pipa é calético como é que ele chama o autor eu também li mas é um pouquinho mais leve o Adeus Meninos é um pouco mais profundo eu acho tá é pra se emocionar é pra quem gosta de ler um livro e sabe parar pra pensar fechar o livro o capítulo e pensar pensar porque assim eu acho que o grande qual é o grande barato dos livros que as séries a televisão enfim não 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 né a coisa é a coisa de você fechar o livro e de repente parar pra pensar naquilo que você acabou de ler né traçar o paralelo entre aquilo que você leu e a tua vida é eu acho que é de uma importância isso é vital pra formação da tua criatividade da tua personalidade sim é enfim isso aqui gente eu não posso falar porque eu adoro o livro eu escrevo o livro e muitas vezes porque essa geração não gosta de ler não muitas vezes pegue um livro que você sabe que vai ler por exemplo Harry Potter vamos dizer Harry Potter quando você é jovem né vamos pegue um Harry Potter porque o Harry Potter a chance de você não gostar é mínima você vai acabar gostando então o legal é você começar com livros que te atraem e um levar o outro exato pra depois te levar pra outras coisas claro que você não vai ler é um livro que você não gosta mas às vezes você vai pegar um tema que você nunca imaginou e vai ler aquilo e conhecimento ninguém tira da gente é clichê falar isso mas é uma grande verdade é é eu acho não então mas a geração nova não tá lendo isso daí é um problema tem que incentivar é porque a televisão quer dizer tudo que é né tudo que é tela traz tudo pronto tá pronto tá prontinho você não precisa nem pensar exato o problema é justamente esse você não precisa pensar então você não aprende a raciocinar você não aprende a lembrar porque tá tudo ali no celular tá tudo relógio quer dizer tudo pronto tudo pronto não eu falo assim antigamente quando a agenda era de papel agenda telefônica exato eu não anotava nada eu tinha o telefone de todo mundo na cabeça decorado isso número eu decoro até hoje eu decoro bem é eu tinha o número de todo mundo na cabeça hoje se você me perguntar o telefone dos meus filhos eu não sei eu não sei o do meu marido por exemplo porque eu chego lá se eu precisar falar com o meu marido pela cabeça não vai rolar é então eu chego lá tá foto do meu filho eu só faço assim e já começa exatamente já começa então eu não sei o telefone deles às vezes eu tenho que colocar crédito pra eles que ainda deixo eles com crédito senão eles gastam tudo eu tenho que colocar crédito e aí eu vou olhar lá qualquer número é mas é isso então a gente tem que se treinar um pouquinho e livro é uma delícia gente a livro é muito bom você entra eu adoro ler eu tô agora eu tô lendo do Harry eu gosto de biografias eu também gosto Spare eu leio em inglês eu peguei a do Einstein agora pra biografias também é bárbaro do Einstein você vai ficar incrível eu já li há um tempo atrás Churchill eu acho uma das melhores biografias que tem também porque as pessoas nem imaginam a relação dele com a mãe dele com os pais é surreal eu gostei muito como é que ele virou que virou com esses pais difíceis eu gostei muito do Steve Jobs maravilhoso maravilhoso só que assim ele eu não gostei acabei não gostando dele ele que imaginou o seu livro aliás o as invenções é outro que o o casal né o Barack Obama o livro dele é delicioso porque ele fala sobre os bastidores da presidência então é muito legal isso é muito legal é muito legal porque eles falam com muita verdade então tudo aquilo que a gente só vê que tem essa distância ele coloca muito próximo sim então ele conta por exemplo episódios dele com seguranças né de serviço secreto é tem umas coisas muito legal muito legais muito é muito legal bacana é livro é muito legal biografias eu adoro você passa a fazer parte parece que você é um dos personagens exato quando você está lendo o livro porque quando você vê uma série um filme você está lendo agora você faz um exercício de imaginar quando você lê o livro é uma delícia então você acaba entrando dentro é exatamente você coloca o personagem pra você por mais que o autor te descreva ele ele é moreno de olhos azuis de 1,80m quer dizer você faz ele na sua cabeça você faz na cabeça provavelmente o meu é muito diferente do seu sim e está aí o grande barato e o legal é assim não é porque você está assistindo é o Denzel Washington entendeu é o livro é assim você começa a ler aí você fala assim bom, tenho que ler até as 10 da noite que eu tenho que dormir aí ah, vou ler mais um capítulo exato o livro é bom será que eu leio mais um livro é exato estou lendo um agora também eu leio vários mas o tempo que é o do Dando a Volta por Cima que é de um amigo querido que foi empresário do Paulo Gustavo e hoje é empresário de um monte de gente bacana Mônica Martelli e Luísa Perricé assim ele é o máximo e ele está contando a vida dele e é muito engraçado porque conheço ele há muitos anos e eu nem imaginava eu nem imaginava as coisas que ele está pondo no livro ele nunca falou ah, olha então é muito espetacular sabe chama Dando a Volta por Cima muito legal e outro também do Pedro Pacífico que é ai, me deu um branco agora mas também é autobiográfico ele conta sobre porque ele saiu do armário digamos assim há um ano e pouco e justamente tudo que trouxe ele até agora é muito bem escrito muito sensível é muito amoroso a relação dele com os pais a relação dele com a sexualidade a descoberta da sexualidade enfim mas ele faz de uma maneira tão bonita deve ser bem interessante é 20 segundos sem ter medo uma coisa assim é do Pedro Pacífico é muito na internet no Instagram ele está como bookster porque ele fala muito sobre livros ele lê muito olha então ele é então o Instagram dele até está crescendo horrores assim porque ele fala tão bem com tanta propriedade você nota que ele ama sabe o ler o hábito de ler muito bacana ótimas dicas é dicas super boas lógico que depois eu vou ter que assistir de novo para anotar todas é meu Deus me fala uma coisa você quer deixar teu Instagram para o pessoal paty p-a-t-y demudo sabrit e a foto é em preto e branco porque tem um monte de patrícia de sabrit que não sou eu tem umas que a gente vê que são de fãs e aí elas amorosamente colocam páginas de fãs e tudo mais mas eu só pude fazer parte de sabrit porque os outros patrícia de sabrit já tinha sido pego já tinha pego sabe então a p-a-t-y é esse primeiro esse primeiro aqui que inclusive está com o selinho é isso está verificado é isso aí é isso aí beleza esse é o meu esse eu segui você esse exatamente tem o selinho é isso aí beleza obrigada meninas eu sigo vocês eu estou seguindo feliz feliz enfim mas gente eu queria agradecer milhões nossa eu queria agradecer muito a gente vai até senão a gente vai até vai vai a gente tem que botar um milímetro é assim agora falando sinceramente conhecia você da televisão conhecia de longe bem longe você ficava atrás daquela tela e foi um prazer imenso conhecer você pessoalmente você é uma pessoa muito legal muito bacana de conversar muito legal foi muito legal mesmo eu fico bem feliz foi bem bacana e queria agradecer muito você ter vindo aqui eu que te agradeço agradeço a vocês pelo convite foi muito bacana adorei legal então se precisar de mim de novo só chamar então já pode vir amanhã vamos nessa legal bacana mas enfim mas obrigada de coração nossa obrigado a gente que agradece uma delícia mesmo e deve ter muito mais coisas pra gente falar a gente vai te chamar outra vez eu vou ler isso e aí depois eu venho falar então deixa eu só te contar começa pelo sombra da alma tá combinado no sombra da alma vai aparecer um personagem dos sete mundos que chama Dagolotes ele só aparece e some ele aparece você não sabe porquê você só vai saber porque ele apareceu no meu décimo livro mais ou menos é sério isso? é sério só que aí eu fui escrevendo os outros porque assim parece que são livros separados mas tem uma ordem pra ler depois eu te dou a ordem certinha combinadíssimo tá ótimo tem uma ordem e no meu Instagram tem Sidney Underline Piesco você tem a ordem lá pra ler tá bom porque senão você se perde tá se perde totalmente tá bom e isso é um mundo é um mundo os personagens se encontram ela é a Letícia Lira ela é uma apresentadora de talk show e aí lógico que se tem um por exemplo um personagem de um livro ele vai ser entrevistado por ela e assim vai que bárbaro você faz um crossover isso exatamente nossa Sidney tô te achando meio visionária esse crossover é coisa de hoje em dia mas lembra que a gente combinou se não gostar não conta pra ninguém tá combinadíssimo só pra vocês então mais uma vez muito obrigado eu que te agradeço espero ter você já que você falou que vai morar aqui no Brasil espero que você volte aqui sim vamos falando e se tiver com problema aqui é sua amiga da família é então que ótimo se você tiver com problema nos animaizinhos que precisa de reabilitação espero que nunca precise o Ibra tá aberto pra você obrigadíssima um dos meus adotadinhos que eu tinha meus adotadinhos né porque eu como eu peguei eles de associação ele veio com uma perninha quebrada mas aí até eles me avisaram eu falo olha ele realmente chegou aqui no instituto com uma perninha solta então a gente colou ela mas ele era bem pequenininho um filhotinho então eles colaram da maneira como deu pra colar enfim só que colou um pouquinho um torto então ele tem a perninha o pezinho com a perninha pra fora e ele quando fica parado ele põe muito a perninha pra cima então eu não sei se isso não machuca acho que não porque ele come corre e faz tudo você quiser trazer ele pra dar uma olhada é combinadíssimo a gente combina porque é o seguinte pode ser que ele esteja com algum rompimento de ligamento alguma coisa isso daí vai dar artrose então vai aumentar cada vez mais a artrose é bom dar uma olhadinha combinado mas ele ele dá uma e ele é do tipo de mas assim pula come super bem graças a Deus tá saudável mas realmente essa perninha mas desde que eu peguei ele tinha seis meses elas até falaram você tem certeza eu falei não imagina não é não é não é você não ia dormir se você não pegasse imagina imagina eu não peguei porque ele é defeituoso exato nunca na vida imagina eu já tinha decidido apaixonado nunca na vida que eu ia devolver aliás eu não entendo isso gente que pega dois anos e devolve mas isso é um outro podcast então mais uma vez lembrando é parte parte de Sabi parte de Mudo Sabrit Sabrit com o termo no final porque a gente acaba não falando eu tenho o Instagram para o pessoal entrar lá vai aumentar assim um milhão amém tomara agradeço super e Duca faz a tua propaganda aí do teu do teu programa aproveita exatamente que eu faço o rádio lá na rádio Amizade o programa Amizade Arena que aliás está convidada ai feliz vamos nessa então é no amizadewebfm.com você pode acompanhar o nosso programa todas as segundas-feiras às sete da noite a gente faz gravado depois todas as sete da noite de segunda-feira você vai acompanhar um programa de variedades com muito esporte cultura e entretenimento que gostoso bacana e a gente teve aqui a grata companhia da Patrícia de Sabri muito obrigado mais uma vez obrigado a vocês valeu 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 beijo tchau gente tchau 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 Tchau.